Eu fiz direito, depois eu fiz escola de engenharia e perícia judicial da UF, enfim. Aí depois virei youtuber. Que merda. Virei youtuber. Que merda. Eu queria botar esse negócio. É isso aí, Flamengada. Olha só onde eu vim parar nesta tarde maravilhosa de jogo do Mengão na Libertadores. Eu vim parar aqui no Podflar. Podflar. Pode. Pode tudo. Pode zapaflar no Podflar com o meu amigo. É isso aí, Rubro Negro pilhado. Estamos na área. Hoje recebendo essa fera aqui. Ô, louco meu! Meu primeiro podcast. Estou ficando importante. Eu não sei nem o que eu vou fazer. Acho que eu vou... Falar de Flamengo. Vou falar de Flamengo. É uma boa ideia, né? Então, ó. Daqui a pouquinho no ar. Pode Flar com o Rubro Negro pilhado. Vem comigo. Só vem. Vem com a gente. Só vem. É isso aí, rapaziada. Sejam todos muito bem-vindos. Há mais um podcast aqui no canal, galera. Hoje a gente está recebendo aqui, cara. Se eu for pegar o currículo desse cara, começar a desmiuçar para vocês, vocês vão desenhar um cara de terno, gravata e tal. Aí, daqui a pouco, quando a câmera cortar para ele, o editor vai cortar imediatamente para ele, você vai olhar e falar assim, não, não é esse cara que você descreveu aí agora, não. Esse aí não é o teu convidado. O teu convidado é o Zapaflá, meu parceiro, meu pessoal. Pô, meu irmão, tamo aqui. Ó, aqui, aqui não tem essa de tudo bonitinho. A hora que você quiser dar uma ênfase maior, olha para aquela câmera. A hora que a gente estiver falando junto, olha nós dois para aquela ali. Essa aqui, né? É isso aí. Tá, beleza. E aquela ali? Aquela ali. Aquela ali. Olha eu, olha você. O difícil é enquadrar. Que engolinho, né? Não enquadra, não enquadra. É o que eu estava falando aqui mais cedo. Eu falei assim, pô, agora eu estou fazendo um podcast, cara. Quando eu estou vendo estúdio iluminado, tudo branquinho, bonitinho, né? Várias câmeras. Sem contar, sem contar o contrativo para chegar. O cara pega você no Uber. Eu vou contar daqui a pouquinho, meu irmão. Olha só, tem até o luxo que o Vasco ainda não tem, que é beber água. Não é verdade? Caraca, aí tu me ofendeu. Aí tu foi foda, irmão. Sem provocação. Fazer o quê? Não se nega. Aí tu vai matar os caras do coração. Melhor matar do coração do que de sede. Não tem potência, não. Paga a conta deles. Sem problema. Vamos provocar ele mais um pouquinho e beber a água. Tá me esmagando essa hora. É o mergão. Meu parceiro, mais uma vez, obrigado por estar aqui. Como eu falei para você, o podcast aqui é um bate-papo para fazer o que a gente já faz normalmente no Maraca, na rua, no Botiquim. Qualquer lugar que a gente se une para falar da nossa paixão do Flamengo. E te agradecer mais uma vez por estar aqui para trocar essa ideia. A gente vai falar muito. Jogo do Flamengo aí. Final, Fla-Flu. É o jogo que eu quero falar. Bagulho é doido. Mas primeiro, dá um alô para a galera. Já coloca aí para a galera te seguir. Fala o teu canal no YouTube. Eu vou deixar tudo. Você vai falar, mas eu vou deixar tudo aqui na descrição para ficar facilitado. Vai lá. YouTube, Instagram. Aí depois a gente vai partir para a gente. É nóis. Beleza. Bom, o Zapa Flá está em todas as plataformas. Cara, é muito tempo. Pô, eu bebo bastante água. Já ia pegar mais. O Zapa Flá está em todas as plataformas. Então, logicamente, o comportamento em cada uma delas é diferenciado. Lá no Twitter, que é a terra do demônio. Lá é a terra do demônio. Não, tem dono. Lá é a terra do demônio. É o demônio. Lá, Satanás em pessoa se instalou. Comanda aquela bagaça. E falou assim, aqui e agora vai ser dedo na bunda e gritaria. Entendeu? E lá eu só faço a divulgação dos meus vídeos. E troco uma ideazinha aqui, outra ali. Então, lá é twitter.com, acho que barra ou arroba, não sei, Zapa Flá. Se ficar difícil, é só olhar aqui na descrição que já vai estar nessa hora. Olha aqui embaixo que já vai estar no esquema. Lá no Instagram, que foi a minha primeira plataforma, que é instagram.com, arroba, Zapa Flá. E no YouTube, que vez em quando posta um vídeo. Adivinha, youtube.com, barra. Eu vou cobrar mais isso. Tem que pensar no vídeo. Vai acontecer, vai acontecer. Porque o youtuber pobre é foda, né, meu irmão? Não adianta. Youtube.com, barra. Barra, Zapa Flá. Zapa Flá. Entendeu? Porque quando eu não estou gravando, eu estou lavando, passando, cozinhando. Editando. Varrendo. E faz tudo, meu irmão. Aí eu perco tempo fazendo fisioterapia para equilibrar a cabeça em cima do corpo. Tu faz fisioterapia? Porque a cabeça é muito grande, né, irmão? Entendeu? O pessoal olha para mim e fala... Vou fazer igual o Marcelo Marrom falou uma vez. Eu adoro essas pessoas que brincam com seus próprios defeitos. É verdade, meu irmão. Imagina só, cara. O pessoal chama de cabeça de Saturno. Eu falei que porra, cabeça de Saturno. Mas o que que Saturno fez para essa pessoa? Cabeça de balão da lei seca. Caraca, essa aí é brava. Essa aí é brava. Balão da lei seca é brava. Isso é gotinha da Petrobras. Caralho. Tu leva isso como bullying? Eu levo de uma boa, cara. Eu levo de uma boa. Já me perguntaram se... Sabe aquelas perguntas assim? Nossa, mas... Zapa, me responda uma pergunta. Você já sofreu preconceito? Você olha, cara... Que baganço. Vou te falar. Se alguma vez eu sofri preconceito na minha vida, eu não me lembro. De repente passou tão batido que eu não me interpretei como preconceito. Inclusive, até quero pedir desculpa se ele estiver me vendo agora. Para você que tentou agir de preconceito para cima de mim. Desculpa ali, desculpa. Você foi fraco, eu não entendi. Então, da próxima vez, seja mais... Foi tão fraco que nem atingiu. Seja mais preconceituoso. Porque eu confesso para você que passou batido. Opa, deixa eu baixar aqui. É ele. Você falou com ele, ele te ligou. Já começou. Está aqui, ó. Seu desgraçado. Mentira ele. É conta para pagar. É conta. E eu sou um cara vintage, né? Eu sou um cara que teve uma infância. nos anos 80 e uma adolescência nos anos 90. Então, nós resolvimos as coisas de uma maneira diferente. Bem menos burocrática. E bem mais independente. Então, se por acaso um dia alguém me xingou. E eu sofri preconceito de alguma maneira. Eu... Se o cara me ofende de lá, eu ofendo daqui. Se não resolveu, vai para o braço mesmo e acabou. Mano a mano é esporte. Se não for ver, vai para o braço mesmo. Eu garanto para você que de todas as minhas desavenças hoje, quem não se tornou meu amigo hoje está vendo o show do Raul Seixas ao vivo, né? Mas, enfim. Caraca, o que é isso aí? É isso aí, mentira. Quando você fala isso, todo mundo ri. Leva na sacanagem. Ninguém acredita. Dá risada. Sua formação. Fala para a galera. Cara, eu sou... Só para a gente conhecer o que é o Zapaflar realmente. Então, rapaz. Eu não sei nem como é que eu vim parar nesse mundo doido de YouTube. Cara, eu não sei. Eu não faço ideia. Eu vou te cortar. Flamengo. 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 Acho que eu me tornei mais fanático ainda pelo Flamengo depois que eu comecei a trabalhar com o YouTube. Porque você acaba vivendo 24 horas aquilo ali e acaba se tornando... É visceral. O negócio é louco. Se eu já era louco, agora eu sou mais doido ainda. Mas eu... Por onde eu começo? Ah, eu comecei... Faculdade. É, enfim. Primeiro grau, segundo grau, aquela coisa toda. Eu fiz faculdade de Direito. Direito. Me formei pela Faculdade Brasileira de Ciências Jurídicas, a lendária SUESC. Nunca trabalhou? Foi mal. Rapaz, eu vou dizer... Exerceu? Não, exerceu? Já, já exerceu. Mas não, eu não tenho OAB. Ah, não tenho OAB. Eu bati na trave oito vezes, irmão. Caraca, o gol pra mim é octa? É octa. Eu sou octa, mas eu bati na trave assim, um décimo, dois décimos. Aí teve um momento da vida que a vida deu uma estreitada, ou eu estudava, ou eu sobrevivia. Então, eu resolvi sobreviver. Mas eu sempre trabalhei com Direito, redigindo peças e trabalhando, sempre carregando o piano pra outras pessoas assinarem. É o que acontece pra gente, né? A gente quer de comunidade, acontece isso. Não adianta. Então, eu me formei em Direito e depois que eu me formei em Direito, eu comecei a trabalhar com outras coisas. Eu fazia... Antes de fazer faculdade, eu trabalhava na noite. Fui DJ durante vinte e não sei quantos anos. Trabalhei em rádio. Trabalhei em boate e festas e por aí vai. Não vamos nem me aprofundar nesse assunto que falou de boate com esse cara mesmo. Eu imagino a zorra que devia de ser. E engraçado, eu sou caretão, né? Eu não bebo, não me meto com outras coisas que venham a se tornar erradas pra mim, enfim. Mas eu sempre gostei da noite de zoar, de brincar, de dançar, entendeu? De lidar com pessoas, independente de cor, de sexo, de preferência. Eu gosto de gente. Eu gosto de gente. E eu gosto de lidar o natural com a pessoa. Por isso que quando eu chamo o Onegão, ele sabe que é de um modo natural. Você chega assim, pô, viado, chega aí, pô, o cara já vem. Não acredito, pô, ele tá me dando uma liberdade, né? Então eu vou dar uma liberdade pra ele também. Essa coisa do mimimi, né? Essa coisa desse estrentamento, né? Deu uma quebrada nisso, mas eu procuro ser o mais legítimo possível com a permissão de quem gosta de brincar igual. Mas, enfim, me formei em Direito, eu fiz superírito judicial formado pela Escola de Engenharia da UF. Caraca! Falo inglês, falo italiano intermediário, falo espanhol intermediário. O que mais? Eu tenho 21 cursos homologados pela OAB. Fui estagiário de gabinete de desembargador, de juiz. Isso tudo hoje, pra sua vida, não tá sem... Pouca coisa, quase nada. O que eu levo disso tudo foram os conhecimentos que eu tive, as pessoas e também os rolês aleatórios, que eu acho que é o que é de mais estranho na minha vida. É a faculdade da vida, que hoje em dia é um rolê aleatório. Os rolês aleatórios que eu tive de estar em lugares e conhecer pessoas que até hoje eu sento e falo assim, como é que eu cheguei ali? Como é que eu conheci tal pessoa? Sabe? É papo assim de... Através do meu ex-treinador, eu recebi um convite pra trabalhar pro Comitê Olímpico Brasileiro nas Olimpíadas. Então, trabalhei carteira assinada, trabalhei lá e eu fui chefe de instalação. Eu fui um supervisor geral de instalação de treinos. Então, onde eu tava, só tinha atletas, treinadores e imprensa. Mais ninguém. Mais ninguém. Tinha uma ponte, uma passarela que ligava direto a Vila Olímpica pra instalação de treino. E não tem nada a ver comigo. Eu sou um ultramaratonista, mas me deram uma instalação de natação pra poder gerenciar. Duas piscinas olímpicas de 1 milhão e 200 mil litros d'água cada uma. Você tem que gerenciar montador, limpeza, serviço geral de faxina, de enxugar, de varrer, de limpar, manutenção de encanamento. Estagiário que fala português, voluntário que fala português, voluntário que fala inglês, voluntário que não fala inglês. Não fala merda nenhuma. Nada, entendeu? Imprensa e atleta. Então, foi uma, acho que foi uma das maiores experiências da minha vida, porque eu falava com o treinador do Michael Phelps pelo telefone. E quando ele chegava, eu apertava a mão dele e conversava e todo mundo, os atletas, paravam pra ficar olhando o cara assim. E eu conversando com ele naturalmente, naturalmente vírgula, né? Enrolando. Não, tu fala inglês. Tu fala, mas, poxa, eu tô conversando com o maior medalhista olímpico de todos os tempos. É, querendo ou não, ele tem uma graduação ali que... É, aí conversa com ele. Aí depois, sabe, vem outros atletas de tamanha importância. E a coisa do... Você lidar com... Você... Ó, eu tava... É 011, né? Eu sei que é cobrança também. Cara, tu conhece alguém de São Paulo? Eu não conheço ninguém. Nem eu, então não é Brasília. Liga pra Brasília, pra mim, ligo de Natal, ligo de tudo quanto é lugar, não conheço ninguém. Mas... E aquela coisa doida do... Você tem uma estagiária que só fala chinês... Uma... 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 Uma voluntária que só fala chinês. Caraca. E aí eu tenho que arranjar uma outra chinesa que fala inglês. Aí eu boto as duas. É, por meio intermediário. Ó, toma aí, ó. Ficam vocês duas juntos. Aí eu tenho que falar inglês com uma pra ela traduzir pro chinês. Caraca. Então, é um negócio muito louco você gerenciar a discussão de um treinador japonês com o grego. Que... Merda. É, sabe? Os dois discutindo. Falei, ó, você que é japonês, você não tem que discutir com o grego e nem o grego com você. Pro grego tem um turco ali do canto. Que cresce, turque, nunca se der. E pra você tem ali o norte-coreano, tem um... Se vira, é. Aí ele se abraça, tudo bem. Enfim, são os rolês aleatórios. Que é o que agrega, é o que eu falo, é o que mais faz a gente crescer na vida. É verdade. É isso daí. E aí, já pra gente... Cara, você tava falando aí de... Eu lembrei do lance do Maracanã. Perguntar pra galera, se você já se imaginou fazendo uma corrida, você falou de atleta e tal, não sei o quê. Fala pra galera, se você já se imaginou correndo, fazendo uma maratona e tal, qualquer parada. Vou pegar água pra você. Beleza, meu irmão? Tá aí. Por que que eu tô falando isso? A gente vai falar sobre isso. Eu vou pedir pra você falar primeiro aí como que você começou a entrar nessa vida de youtuber. E a gente vai chegar nesse papo aí de corrida e tal. Imagina um cara correr 24 horas. Tu imagina que alguém já possa ter feito isso? Tu sabe se alguém fez? Já, já. Mas é bem difícil. Ao redor do Maracanã, não. Eu sou o primeiro. Você é o primeiro. Eu sou o primeiro do mundo. 24 horas. Mas isso não é porque queria ganhar uma maratona, ganhar dinheiro. Já começa por aí pra depois a gente falar de como você veio pro YouTube. Então, beleza. A promessa, né? A promessa, né? O Ok tá vindo no colo e saindo. Vai falando aí que eu vou pegar água pra você. Eu vou falar pra aquela ali, então. Vou falar pra vocês. Isso aí. Olha pra ali que o editor vai te pegar aí. Tá maravilhoso. Então, vamos lá. É isso aí, Flamengada. Eu sou o Zapa Fla, o Torcedor Raiz. Eu estou aqui no PodFla. Tranquilão, sereno. Meu primeiro podcast. Eu vou explicar pra vocês o porquê da doideira de rodar 24 horas no Maracanã. É o seguinte. 100 quilômetros, pra quê? Eu sou ultramaratonista desde 2010. E, nossa, eu tenho os meus ídolos na ultramaratona. Eu leio os livros e vejo as distâncias e vejo os percursos. Eu acho aquilo ali sensacional. Infelizmente, eu não tenho dinheiro pra poder... Alô, patrocinadores. Quem quiser a sua marca, por favor, só me procurar. Eu não tenho dinheiro pra correr aonde eles correram. E pra ter a... Obrigado, irmão. Pra ter o suporte que eles têm. É, porque se tivesse o suporte... Se tivesse o suporte, eu conseguiria desenvolver. Mas 100 quilômetros é uma distância razoável, mediana, pra quem já é ultramaratonista. Mas é doído. É doído. Não vou mentir pra você que é doído. E aí, naquela coisa do Octa, Domenech, vem, vai, e Sene, vem, fazendo besteira e vai... Alguém tinha que resolver o título. Alguém tinha que resolver o título. Eu falei assim, eu vou puxar pra mim a responsabilidade... Caraca, ninguém sabia disso. De resolver esse bagulho. O Flamengo só ganhou... Por minha causa. Por minha causa, entendeu? Que fez a promessa. Por minha causa, com certeza. E aí, eu falei assim, bom, o título vem, vem no colo do Flamengo, o Flamengo perde. Aí, o título vai... O Flamengo tem tudo pra ser líder, vai lá, perde. Falei, poxa, alguma coisa tem que acontecer. Aí, eu fui lá no pé de São Júlio Tatadeu e falei assim, olha só, meu velho, vou te dar um papo aqui, eu não tô de sacanagem com o senhor. Se o Flamengo ganhar esse octa, eu vou correr 100 quilômetros em 24 horas. Aí, eu já tinha na minha cabeça onde ia ser, mas eu procurei manter sigilo, com medo que alguém fosse na minha frente e fizesse. O que pra fazer? Hoje acontece isso. Fala. Com certeza. Porque, como eu falei, dentro do mundo da ultra, tem muito flamenguista. Eu conheço vários. Gente fanática, gente conhecida. Mas, eu andei pesquisando e eu sou o primeiro no mundo a rodar um estádio de futebol por 24 horas. Principalmente o Maracanã. Achei um palco interessante, porque foi lá que nós ganhamos muita coisa e nós perdemos também. E aí, eu falei, vou rodar 100 quilômetros em 24 horas. Aí, o Flamengo ganhou. Aí, eu falei, caramba, agora tem que cumprir. Aí, vai, volta a treinar. Eu tô um pouco acima do peso. Volta a treinar, volta a pegar condicionamento. Não tem mais patrocinador de academia, de fisioterapia. Já se torna um pouco mais difícil. E suplementação, carro de apoio e comida. Teve todo um preparo. Não é só chegar e correr. Não é, não é mesmo. Não aguenta. Sai de lá. Não consegue. Nem consegue. Praticamente. Entendeu? Agora, depois que isso foi se concretizando, as pessoas foram vendo que era a Vera. E veio aquela mentira. Ele não vai fazer. Aí, eu falei, vou soltar na terra do capeta. Soltou na terra do capeta, é verdade. Acabou, vagabundo. Ponto, e... Se é tretar, papapá. Aí, nego, pô, vai mesmo. Falei, vou, 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 vou. Chegou no dia, eu estava lá. E eu falei assim, isso tem que ser por uma causa. Isso tem que ser por uma causa. Porque se correr por correr, qualquer um pode fazer. Apesar de que você já tinha chamado São Judas por... Já tinha chamado Elefra. O Face ali, meu irmão. O título aí que eu vou fazer minha parte. Vou te dar um papo aqui. O título veio. Exato. Só que eu entendo como a minha... Você quis agregar algo mais. A minha parte tem que ser em prol de alguma coisa. Em prol de alguma coisa que vale a pena. Porque eu costumo falar que se for para passar em branco nesse mundo, eu prefiro ir embora agora mesmo. Porque viver por viver e não ser útil, não ser prestativo, não ser de papo. Então, para que você vai ficar aqui? Então, vai embora logo de uma vez e dá espaço para quem quer, para quem pode melhorar um pouco a vida de uma ou de muitas pessoas. Eu falei, poxa, tanta gente passando fome, tanta gente passando necessidade. Eu me lembro que no auge da pandemia, professores aposentados na fila do sindicato para pegar. Eu passei uma vez ali na frente. Eu nunca contei isso para ela, mas eu vi a minha ex-professora na fila. Caraca, maluco. Eu vi. Quando eu passei, eu olhei. Eu passei porque eu falei, se eu falar com ela, eu acho que a vergonha dela vai ser maior. Aí aquilo veio na minha cabeça. Eu falei assim, poxa, eu sei ler e escrever por causa de um professor. Então, eu tenho que ajudar alguém. E eu falei assim, eu vou arrecadar comida. Então, quem quiser chegar lá no Maracanã, brincar, correr comigo, tirar uma selfie. Fazer uma selfie, o bar. Por favor, ou não quiser nada. Por favor, só leve um quilo de alimento que eu preciso doar para quem precisa comer. E aí vem a coisa do vamos procurar uma instituição que realmente seja idônea, que não vai desviar tudo que você... Que você esteja precisando realmente. Exatamente. E eu descobri perto da minha casa um grupo espírita chamado GEPAR, que é um grupo espírita que ali abraça uma série de projetos. Tem narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos. Tem aula de reforço escolar para crianças e jovens. E assim, o jovem que estuda de manhã faz reforço à tarde. E a criança que estuda à tarde faz reforço de manhã. Então, direto. Ocupando a mente ali, fazendo o bem sem ver a quem. As favelas ali da região oceânica de Niterói, onde tem gente que, como eu falei, tem gente que não mora de frente para a Vala Negra. A Vala Negra passa dentro da casa dela. É complicado. Tem gente que precisa ir para a pista, para a xepa do hortifruti. Isso é muito doloroso, sabe? Por mais que a vida da gente seja difícil, meu Deus, se você quiser, você com um pouco de esforço, você desce, vai ali no McDonald's ali e comer alguma coisa. Tem gente que nunca botou o pé no lugar desse. Nunca, nunca. Então, eu falei, não, peraí. Eu vou ajudar. Eu fui lá, conheci, encontrei vizinhos e colegas meus trabalhando nesse grupo espírita. Todo mundo de graça, ninguém ganha nada. Ajudando, apoiando. Ajudando. Eles têm um projeto de... Eles têm convênios com supermercados. Eu não sabia disso, mas o supermercado, todo supermercado, por legislação, é obrigado a jogar fora todos os alimentos perecíveis em 48 horas. Aquela batata, aquela cenoura, aquele chuchu que está ali há 48 horas, eles têm que jogar fora. Ele não pode continuar na área de venda. Não pode, não pode. Aí vai lá, o grupo espírita pega aquilo ali, leva para um galpão onde eles... Tem todo um trabalho ali para... Tem os funcionários da própria comunidade. Eles lavam, higienizam, eles fazem pacotinhos de feirinha duas vezes por semana. E dão para pessoas cadastradas. Aquela feirinha segura a onda da criança que vai para a creche, que é de graça, que eles mantêm. Aquela feirinha vai para a escola totalmente gratuita, que eles mantêm. Eu fiz uma visita ontem nessa escola. A molecada come cuca de banana. E tudo com fruta, verdura e legumes dos supermercados. E tem as cestas básicas. Aí eu falei, bom, vou arrecadar comida para poder ajudar na cesta básica. E teve gente que doou dinheiro. Desde cedo eu falei, não, não quero dinheiro, não quero lidar com dinheiro. Mas teve gente que arrecadou a coluna do Fla. Obrigado, posso agradecer? Obrigado ao Simon Ledo. Obrigado ao Rafa Penido, ao Túlio, a todo mundo aí da coluna. Eles arrecadaram. Eu falei assim, toma a zapa. Aí eu falei, beleza. Eles têm um convênio, o próprio grupo tem um convênio, onde eles compram uma cesta básica e ganham duas. Caramba, que legal. Então se você compra 100 cestas básicas, vem um empresário e dobra. Bom, 200. Caramba, que legal. Eu falei, é agora. Eu ia no supermercado falar com o dono e falar assim, eu compro os teus produtos, mas eu quero desconto. Você não vai levar lucro em cima do que é. Você está brigando também para aumentar o grau de ajuda. Exato, vai dar um desconto porque se comprar mais comida. Então a partir daí vem a coisa do leve em comida. E aí a participação foi enorme. Teve o pessoal do AQUIA Flamengo, do Léo, da Simone, poxa, da VV. VV, Léo, Simone. Eles deram 60 quilos. Chegou lá, pacotes, fardo de arroz, de feijão. Aquilo é impressionante porque, mesmo para quem nunca passou necessidade, quando você vê tanta comida chegando, você começa a sentir uma... Você começa a sentir uma raiva de você mesmo, porque você não começou a fazer isso antes. É uma parada que eu diria que você poderia ter feito, mas... Você não começou a fazer isso antes. Você gasta dinheiro com bebida, com cigarro, com mulher, com homem, com noitado. Olha, nada contra. A gente está nessa vida aqui para poder... Você pode, de repente, tirar um pouquinho para fazer o bem. Você pode um dia chegar, meu irmão, pagar um prato de comida para alguém, comprar uma cesta básica, levar na mão de quem precisa, porque, realmente, é... É de uma leveza. É de um bem-estar de você andar na rua e falar assim, poxa, Deus sou eu, Deus é você, Deus é aquele cara que precisa de ajuda. É aquele que pode ajudar, estender a mão para alguém. Sabe? É a imagem e semelhança. Então, nós temos Deus dentro da gente. Eu sei bem o que você está falando. Eu já passei por isso. É o que você falou, você tem que ajudar de coração. Você não tem que ajudar para dizer que ajudou ou para mostrar ou para aparecer. Não, não, não. E aí, uma vez que você quer fazer o bem, você é abraçado como você foi. Pô, você citou alguns, mas foram vários. Vários, vários. Penedo, foi o pai? Não, foi todo mundo. Foi a família, foram 10 pessoas. Foi a família inteira, inteira. Pô, cara... Eu vi o Luiz Penedo e falei assim, meu Deus, eu era criança, sentado no pé da máquina de costura da minha avó. Já torceu para o Mengão ouvindo ele. Meu avô, com o rádio, e ele falando, e agora o velho sai de casa para ir atrás de mim, cara. Vai lá, te dar um abraço, te parabenizar, fazer a parte dele também. Você acha que eu não fui reagiamente pago? Eu fui reagiamente pago. O melhor pagamento que tem no mundo é isso aí. E aí vem essa coisa, nossa, a gente pode fazer alguma coisa. Não só pelo flamenguista, não, porque a fome ataca todo mundo. Eu, olha aí, Velton, graças ao grande arquiteto do universo, eu nunca passei fome na minha vida. Graças a Deus. Sempre estudei em escola particular, eu tive uma família de classe média alta, eu frequentei as melhores escolas de Niterói, curso de inglês, brinquedo, bicicleta, tudo que eu apontava, eu tinha, eu tive uma vida surreal perto da vida dos meus outros vizinhos. E quando eu tomei o tombo, o tombo também foi fatal. O avião caiu de bico, que até agora eu estou tentando chegar na superfície da água. mas o que mais me deixa, o que mais me deixou impressionado com essa manobra toda da arrecadação, do voluntariado, é você ver que a paz de espírito é algo muito fácil. Muito fácil. E é gratificante. Quando você vê um sorriso no rosto de alguém, porque aquele alguém comeu, porque aquele cara comeu, porque ele usou um sabonete para tomar banho. Sabe, você já deu um sabonete na mão do mendigo na rua? Nunca tive essa experiência não, já fiz algo parecido, não com sabonete, mas eu sei a reação. Tu já pegou um cidadão de rua, levou ele para sentar contigo em uma lanchonete e pagou um almoço para ele para você ver o brilho? Eu faço, minha esposa fala assim, você tem um chama, porque eu sou muito assim, eu chego, eu sento junto, troco ideia, a gente divide o que está comendo. Sabe por quê? Porque na hora... É o que você falou, é só você fazendo para você sentir mesmo... Porque na hora que tu deita, que tu veste paletó de madeira, você tem que ter seis mãos para carregar você até o buraco, tu não vai sozinho? Não é você que carrega exatamente o que você falou. Tem que ter seis mãos ali para poder fazer aquele esforço, sabe? E é muito louco. É nessa hora que a gente vê que a gente... Isso é ser Flamengo, isso é ser 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 humano, é não passar em branco. Foi essa a dinâmica toda do pagamento da promessa e não tem fim, sabe? Agora não é só as instituições que abraçam quem mora em favela, quem mora em comunidades carentes. Não. Eu quero poder fazer pelos animais, sabe? Se tem duas coisas que eu gosto na minha vida, é velho e criança. Eu fui criado... Desculpa, velho e animal, sabe? Também gosto de criança? Eu gosto. Mas, poxa, eu fui criado por dois velhos numa casa cheia de bicho. Cheia de bicho. Então, poxa, o cachorro não tem ninguém por eles. Ele não fala. É verdade. Ele não pede, sabe? Ele está pedindo comida que não entende, Se não for você por ele... Se não for você por ele, então, o que eu faço? Eu queria poder fazer uma coisa de arrecadação de ração para a Suípa, para a Associação Quatro Patas, ração de cachorro, ração de gato. Eu queria fazer alguma coisa pelo Hospital do Câncer, pelo Inca, pelo Setor de Queimados, de hospitais, por orfanatos. Eu queria chegar até onde ninguém olha. E aí, desculpa até te cortar. Nada, o que é isso? Tem pessoas que poderiam estar fazendo exatamente estar com o mesmo pensamento que você e que tem condições para fazer isso. E não fazem. Você quer um exemplo? Ou o Léo Pereira? Vamos aos problemas. Torcedor... É por isso que é torcedor raiz. O Léo Pereira? Não sei, tudo bem, o Léo Pereira pode ajudar milhões de pessoas e ninguém fica sabendo. Mas a partir do momento que ele é um atleta, sabe? Que ele ganha muito bem para seguir uma disciplina espartana e é visto, serve de exemplo. O cara é alto, louro, bonito, é, sabe, rico, famoso. Pô, o cara, sabe... Come todo mundo que ele quiser. Todo mundo que ele quiser. Entendeu? Eu como quem tem, entendeu? Não, o cara come quem quiser. Ele que ele quiser. Entendeu? Você vai comer... Não, eu como alguém, entendeu? Quando dá. Quando dá, meu irmão. Ele não, ele escolhe. Sabe? Agora, porra, o cara vai para uma festa clandestina e bebe fome, pá, não sei o quê, traz pôr, não sei o quê. Aí eu fiquei pensando, engraçado, eu escutei assim, nossa, por um lado tem um Léo Pereira, que é um escroto, e por outro lado tem um Zapa Flávio. Por um lado... Aquilo me fez pensar, eu falei assim, poxa, é... E por uma atitude eu me tornei melhor que o Léo Pereira. Eu me tornei melhor do que ele? Não. A questão é, eu pensei melhor e pensei mais nos outros do que ele. Queria eu ter tido... Ter condição que... Um monte de papai do céu na cabeça e falar assim, você vai ser atleta do Flamengo. Eu já cansei de falar isso, eu trabalharia de graça para o Flamengo. Porque as pessoas não entendem, cada um tem um sentimento, cada um tem um tipo de sentimento, mas... É... Ninguém vai entender o sentimento do outro. E o meu sentimento pelo Flamengo me diz que eu trabalharia por um prato de comida no Flamengo. Eu imagino. Tamanho a felicidade, tamanho a identificação, tamanho... Tamanho a... A densidade que essa instituição... Que não é o jogador... É indiferente. Não é nada disso. É isso aqui, ó. Exatamente. É só isso aqui. É só... Que preto e vermelho tem tudo. Tem tudo. Preto e vermelho tem o Atlético Paranaense que é o genérico lá do Sul. O genérico, é. Tem o Flamengo do Piauí, tem a guia de Exu que eu uso, tem preto e vermelho, tem um monte de coisa. Agora, isso aqui, ó... É onde? Isso aqui é um só. E é por isso aqui... E só quem é Flamengo sabe realmente o que é ser Flamengo. Não tem como. Não adianta, sabe? É diferenciado. É diferenciado. É difícil porque só quem gosta do Flamengo é quem é flamenguista. Enfim, ainda bem que somos 43 milhões só no Brasil. É. 43 milhões. Na minha opinião, temos que fazer essa recontagem aí. Não, é. É até um pouquinho mais. É. Vai crescendo, cara. Vai crescendo sempre. É, a gente começa aí... Eu sei que você anda espalhando uns filhos aqui, ali em Niterói. Olha... Com certeza é flamenguista. Espalho vários filhos, mas nenhum é meu. Como? 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 Espalho vários, Espalho, meu filho. Tudo bem? Ô, meu filho. Tudo bem que eu falo, meu filho? Mas nenhum é meu. Nenhum é meu. Zapa. Mas, enfim, queria eu, né? Nós ter, assim, uma condição financeira para estar ajudando. Mas, assim, o que você fez realmente foi, assim, tirar o gorro, literalmente, e falar, tá de parabéns, uniu o útil ao agradável. Você poderia muito bem, tu fez a tua promessa, chegar aí lá e pagar. Aí tá tranquilo, né? A galera, teu fechamento, a galera do Flamengo, que, né, geral aí fechada contigo, que eu tô ligado. Chegar lá, dar uns parabéns, tá tranquilo. Mas você uniu o útil ao agradável, conseguiu aí arrecadar uma boa quantidade de alimento. E fala pra galera um pouquinho da corrida de 10 da manhã, foi do dia 30, né? Dia 30 de abril, às 10 da manhã, até dia 1º de maio, 10 da manhã. Até 10 da manhã do dia seguinte, cara, tu conseguiu levar uma boa, eu sei que teve um perrengue, eu vou pegar água, vamos dizer, foi pra casa depois, né, chegou em cima da ponte, foi de carona em cima da carona. Como que foi aquelas 24 horas ali, assim, eu sei que se for pra você detalhar é muita coisa, mas você conseguiu tirar ali de boa no trote, a galera chegando, como que foi a madrugada? Doído, tá? Eu não vou mentir pra você não, 100 quilômetros é doído. Principalmente... Tu ficou quantos dias pra se recuperar? 2, 3 dias. 24 horas pra se recuperar. 2, 3 dias, com a perra pra cima. É muito tempo. E ó, tô bem, tá? Não usei gelo, eu tomei um doflexzinho aqui e ali, mas não usei gelo, não tive câimbra, nem durante, nem depois, nada. Teve todo um preparo como você falou, tinha um carro de apoio, né? o carro de apoio era mais pra poder... Suplementa aquelas paradas, né? As coisas ali, bota a câmera pra carregar, minha comida, suplementar... E você correndo, o carro lá. O carro parado ali, o carro chegou, né? Comecei 10 horas em ponto, comecei a correr ao redor e... é... De tempos e tempos você tem que parar pra poder suplementar, você tem que... Para pra tomar um gel de carboidrato, para pra poder comer, mesmo sem vontade você tem que comer. Para pra poder hidratar e aí, como é uma corrida ao redor de um lugar, muita gente vai ver, muita gente vai te cumprimentar, vai tirar uma foto, até quem não sabe que você ia pra esse, né? Sabe? Pô, passou um cara de carro lá, buzinou, pbp, sabe? Passou o filho da puta e foi embora. É só assim que os torcedores... Obrigado, cara. Só quem convive sabe, né? Caraca! Quando vai o Maracanã, chegada, saída do Flamengo, do Rio, é só assim que a galera te trata, né? E aí, é... Aí eu comecei a correr aquela coisa toda. No início é dolorido. Até o corpo entender, o corpo ali sempre vai tentar te manter em zona de conforto. Sim. Ele vai começar a falar, para, não faz isso, para, vamos dormir, para. Começou a sentir e tal. E no início você sente bastante. Depois você entra num mantra, você entra num estado que você vai. O corpo vai se adaptando ao que você está impondo ali. Eu sabia que de dia eu não ia conseguir render muito, porque para, se a Orff faz um vídeo aqui, faz ali, você não rende muito. Então eu falei, vai ser uma corrida noturna. Porque você tinha como meta 100 quilômetros. 100 quilômetros, em 24 horas. Então vai ser uma corrida noturna. É a noite que eu vou... Que você vai tirar o atraso, vai pegar... É, vai conseguir dar o gás. Só que a noite você está desgastado. A noite não tem ninguém, mas você está desgastado. Então começou a passar 9, 10, 11 horas. Meu engenheiro de percurso foi lá e falou assim, cara, você está atrasado. Eu falei, eu sei que eu estou atrasado, mas de noite é a hora que o gato arranha, então vamos e vamos. E começou a esfriar, caiu para 18 graus, começou a chover. E aí a perna começa a ficar dura. A impressão que dá é que você está correndo em cima de perna de pau. Caramba. Dói tudo, 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 tudo. Você não quer mais escutar música, você não quer comer, você está enjoado. E toda hora você vendo as mesmas coisas. E ali do lado do Maracanã, no Célio de Barros, tem um hospital de campanha pós-vacinação. E era engraçado porque eu passava uma vez, duas, três, começava o plantão de segurança, aí o segurança ia embora. Teve uma hora que eu disse, meu irmão, esse é o terceiro plantão que fala que tem um doido aqui passando, o que você está fazendo, cara? Eu imagino a reação deles pensando exatamente isso. Aí teve um cara que ele trolou de dentro, eu conheço esse cara aí, cara. Pô, ele está dando a volta aqui que nem um doido. E eu continuei e fui embora. E de madrugada, são as coisas da madrugada, né? Aconteceu um negócio muito interessante. De madrugada, vai ser umas duas e pouca da manhã. Eu sei dessa história, eu vi as histórias. Ninguém. Passou? Não tinha ninguém. Ninguém. Coisas que só acontecem com o Zapa Flávio. Não, de noite acontece. Muitas vezes acontece com qualquer um, mas as pessoas não têm o ajuste fino para poder perceber. Sabe? Duas da manhã, não tinha ninguém na rua, não tinha cachorro, não tinha nada. Ninguém, ninguém, ninguém. E eu estou, eu, correndo. Quando eu passei, passei pela frente, aí, vez em quando, eu corria sentido horário, depois eu invertia para tentar movimentar o cérebro. Porque até o sentido do cérebro, é. E aí, do nada, me apareceu um mendigo. Ele atravessou a radial, depois que comecei a pensar, eu falei assim, nossa, o mendigo atravessou a radial oeste e foi para a calçada do Maracanã. Só que, quem conhece o Maracanã sabe que a radial oeste é dividida por uma grade, que tem mais de duas de média altura. Era um mendigo idoso com um carrinho na mão, puxando um monte de tralha. Como é que o filho da puta pulou a grade ali? Depois eu fiquei pensando nisso. Passou. Ele atravessou, eu vim correndo e ele veio na minha direção, ele começou a... Ele sorriu e falou assim, vai, Bruno. Aí eu falei, vai, meu irmão, beleza, brigadão. No automático. No automático. Aí eu corri mais uns 100 metros, eu falei assim, peraí. Quem é Bruno? Bruno sou eu. Porque ninguém... Acho que nem tua mãe... Tua mãe te chama de Bruno hoje. Não, minha mãe no final da vida me chamava de Zapata. Então, Zapata, olha só. É, Zapata. Se for falar Bruno hoje... Tem gente que não sabe que o meu nome é Bruno. É isso que eu estou falando. Tem gente que não sabe. que a primeira vez chamou pelo nome... Era Bruno Zapata. Aí depois ficou Zapata. Depois ficou Zapa. Depois ficou Zaza. Depois ficou Zap. Aí depois veio Zá. Agora vai ser Z. Daqui a pouco está quase sumindo. Quase Z, entendeu? Mas o que foi interessante, o cara fala teu nome e... E eu sorriu, vai, Bruno. Eu falei, obrigado, meu irmão. Depois você vai ser, peraí. Você foi no automático, nem se ligou que ele não te conhecia. Eu não conheci, cara. Ele me chamou pelo nome. Aí eu voltei. Aí eu comecei... Eu não tinha mais visto. Eu falei assim, irmão, irmão, comecei a gritar. Deixa eu falar contigo. Eu tinha corrido para o outro lado. Não tinha mais mendigo. Não tinha. Não tinha. Aí eu falei assim, o cara me chamou pelo nome. Eu tinha feito 100 quilômetros, para Niterói, tinha atravessado a ponte. E é a segunda vez que isso acontece comigo. Na primeira foi um 24 de dezembro, à tarde, que eu estava trabalhando. E aí eu juntei umas coisas na minha casa, toalha, camisa, cueca, meia. Fiz um embrulho, falei assim, vou dar para alguém na rua. E aí tinha um mendigão mesmo, deitado na escadaria da igreja que eu fui batizado, lá em Niterói. Cheguei, ele estava deitado assim. Eu falei assim, meu irmão está aqui, eu sei que é difícil, tua vida é difícil, mas espero que isso aqui ajude. Ele dormindo. Ele acordou, ele pegou o embrulho e falou assim, obrigado Bruno. E voltou. Olha o maluco. Aí eu olhei para o meu crachá, eu olhei para o meu crachá, falei assim, ele olhou meu nome. Quando eu olhei para o meu crachá, estava assim, provisório, provisório. Não tinha nome. Não, só tinha provisório de guitarra. Se tivesse, eu ia falar assim, o cara foi malandro, olhou no crachá. mas não, estava lá provisório. Meu irmão. E aí eu falei assim, tá certo, tá beleza então. Ué, uma vez eu atrasado para ir trabalhar, eu tocando em uma boate, eu atrasado para ir trabalhar, passei por uma esquina, uma moça no boutique, gritou, vai que dá tempo. Como que ela sabia? Caraca, maluco. Porra, esse programa... Você é dado aos espíritos, eu falei, você é dado aos espíritos, você é dado aos mim, entendeu? São eles que vêm. Eu cantava, você lembra aquela música da Vanessa da Mata? Não me deixe só. Ah, sim, sim. Eu cantava errado, eu falava assim, eu tenho medo, eu tenho medo do escuro, eu tenho medo do inseguro, dos fantasmas da minha avó. Eu falei, eu ficava assim, mas minha avó tá ligado aqui, ah, fantasma da Tadela, minha avó volta aqui, ah, fantasma da minha avó. Literalmente. E o mendigo lá do Maracanã, então? Não, não sei quem é ele, mas teu nome ele falou. Ele falou meu nome, ele falou meu nome. Aí no dia seguinte foi amanhecendo. Ficou uma semana sem dormir, lembrando dessa porra. Faltavam duas voltas, o GPS, que eu tava usando, queimou. Não, ele começou a esquentar e não era melhor, era emprestado. Caraca. Tive que comprar um novo. Mano, ele começou a esquentar no meu pulso, eu tirei, tava quente. Quando eu vi, o calor foi tão grande que queimou a tela de baixo pra cima. Eu falei, ainda bem, faltam duas voltas. Aí chegou... Foi no finalzinho, na reta final. Aí chegou Emerson Santos. E aí, Zapa, vim correr, eu falei assim, meu irmão, vai pro inferno, meu irmão. Foi da última volta. Eu fui fingindo, ele garotão, pô, eu vou pra volta redonda hoje, enfim, terminei a coisa. Emerson, tá me devendo, eu vou organizar, tá me devendo, queremos você aqui. Ele ficou difícil, ele ficou difícil. Agora o garoto de Belfort Rocha tá... E na real foram 101 quilômetros e 800 metros em 24 horas. 101 quilômetros. Ainda deixou, ainda teve uma sobrazinha ali, né? Teve, teve uma sobrazinha. Pra garantir que bateu. 101 e 800. Aí, poxa, Mauro Santana, meu amigo pessoal, foi lá, correu comigo. Mauro Santana, fera brabíssima também. Mauro Santana, jornalista, tem canal aqui no YouTube. Eu sou fã dele, eu sou muito fã dele. Vai serão. E eu tenho honra de ser amigo pessoal dele, sabe? E, enfim, todo mundo que ajudou. Nossa, a coluna, paparazzo que me botou ao vivo lá pra conversar. Simone, entendeu? Simone Rosado. Simone Rosado. Simone Rosado. É fechamento, hein? Aquela mulher é minha irmã, sabe? Sabe aquele nunca te viu e sempre te amei? Pois é, aquela mulher ali. A gente tem que acreditar que existe algo além do nós nos conhecemos agora. Não, não é de agora. Não é possível. Não é possível mesmo. Pô, eu vou te falar, o Flamengo tem esse poder de fazer a gente se conectar de uma forma. Pô, a gente conhece várias pessoas fora, off Rio ou até aqui do Rio que a gente não consegue por causa da correria do dia a dia e por causa dessa doença também ultimamente, até um ano e pouco que a gente está vivendo nisso, que a gente não consegue se encontrar pessoalmente, mas é de uma amizade, Bruno Baíso mesmo que você falou. É demais. a live direto, já tem um ano e lá vai fumaça, mas pessoalmente a gente nunca se viu, não se encontra. E aí tu consegue tudo por causa disso aqui, como você falou, Flamengo é demais, cara. E aí, você concluiu lá, pagou sua promessa, levou os alimentos e chegou... Aí foi embora pra casa. Aí você achou que estava indo embora, Eu achei que estava indo. Não estava no final, ainda tinha alguma coisa pra acontecer. Vamos embora, vans, foi caramba, terminei 10 horas da manhã. Pegou o carro. 10 e meia, eu faleci pro meu amigo, meu chefe de equipe, falei assim, cara, vamos embora. Quero ir embora. Eu preciso só tomar um... Eu não quero nem comer, só preciso tomar um banho e dormir. Aí a gente está na ponte, chegando no vão central, o carro para. Já aconteceu isso comigo também. Não liga, não liga, não liga, não liga, desci. Ah, legal, veio o reboque, botou o carro em cima. E aí levou a gente pra uma área lá de escape e em final das contas, eu com um carro com 70 quilos de comida, equipamento. E como é que eu vou fazer? E nada, como é que eu vou levar? Liguei pra um amigo, o amigo foi lá buscar, ó, vamos transferir tudo. Transfere 70 quilos de comida pra um lado. E eu já assim, caramba, eu não estava aguentando. Você é doido pra chegar em casa. O cérebro desligando, sabe? E transfere tudo e me leva pra casa. Cheguei em casa 5 e meia da tarde, fui tomar banho, que ela gostou. 6 horas eu deitei, dormi, acordei, deitei 6 e pouquinho da tarde acho que fui acordar 11 horas da manhã no dia seguinte. Fui embora, dormi. E aí, dores e, né, aquela coisa. Aí começa a vir realmente tudo aquilo que você passou ali em volta do Maracanã, o corpo começa a gritar, começa a aparecer. Mas aí depois a recuperação é rápida e você já começa pensando em uma outra. E pelo menos, da maneira que eu gosto, assim, de um ponto até o outro. Pelo menos você colocou aí uma Liberto Mundial, pelo menos. Já me fizeram pergunta. E aí, o trilha Libertadores, como é que vai ser? Eu tenho um trajeto. Não vai falar pra não... Não, eu até falo, eu até falo. Só que esse trajeto precisa de uma infraestrutura que eu não tenho. Precisa de um carro de apoio que te acompanhe, precisa de equipe que filme você, que faça toda a parte da mídia, né? E isso seria pro final do ano? Seria, talvez, se eu tivesse o apoio, se você tem o patrocínio, seria pro trilha. Vamos chamar, galera, vamos se unir aí. Por favor, atenção você que é empresário. Todos os canais de YouTube, vamos fazer campanha, vamos chamar a atenção. Vamos em quem tem grana, entendeu? Você que é empresário, quer ver a sua marca bem divulgada através de um esporte que requer concentração, determinação, treino, disciplina, por favor, entre em contato comigo aí pelo Instagram, entre em contato comigo pelo próprio YouTube, eu vou lá e respondo todo mundo. E é isso aí, é vida de atleta no Brasil, é patrocínio, eu só preciso de tanto pra poder pagar as pessoas e comprar o equipamento, etc e tal, pra poder fazer isso, entendeu? E eu com certeza garanto que o retorno é o melhor possível. Pelo menos eu vou estar, pelo menos eu garanto que a marca dessa pessoa não vai estar estampada no peito de um cara que vai pra festa clandestina, ficar, entendeu? Zombando da segurança das outras pessoas, mas eu já tenho esse percurso sim, quer saber? Fala aí, eu já estou esperando, se você não fala, eu ia perguntar de novo. Então, se o Flamengo, na verdade, isso eu não estou prometendo, eu não estou prometendo, mas... Está desenhado na tua cabeça, é uma parada que você está... Se o Flamengo ganhasse o Tri da Libertadores da América, eu queria correr do altar de Nossa Senhora da Aparecida, lá na Basílica de Aparecida do Norte, até os pés São Luís do Estadeu, no Cosme Velho. Tu fala lá de Guaratinguetá e São Paulo? De Aparecida do Norte até o Cosme Velho. Meu amigo! Olha que tu vai ter que correr porque esse tri vai vir. Acho que dá uns 300 e poucos quilômetros, porque esse tri vai vir. Mas ele está... O tri vai vir, mas não adianta nada ele chegar e eu falei, caramba, e agora? Não tem todo o preparo. Sim, aí vai depender do apoio da gente tentar chegar alguém, falar... Eu tentei, eu tentei por várias vezes outras ultramaratonas, eu amo o que eu faço, esse é o meu esporte, eu amo o que eu faço. E, poxa, infelizmente é caro. Sim. Eu me preparei para a ultramaratona da Antártica, 100 quilômetros, lá no Círculo Polar Antártico. A temperatura é de menos 40, ventos de 120, não sei quantos quilômetros por hora e você fica preso dentro da barraca. Então, você tem que correr quando dá. E lá não tem previsão do tempo, lá é loucura o tempo todo. Então, do nada, chega um cara, abre a tua barraca e fala assim, ó, a corrida vai começar daqui a 20 minutos. Caralho. É assim, entendeu? Aí, de 100 quilômetros, sabe? E aí, tem toda uma segurança. Mas você está ali na neve. É equipamento que envolve palmilha elétrica, roupa especializada, casaco. Poxa, está menos 40. Você está com casaco que segura até menos 40. Se fizer menos 42, menos 43, já começa... O suor ali dentro começa a querer congelar. É verdade. Sabe? Atleta que tem ponta do nariz decrosada, que quebra. Quebra. Já viu isso? Ponta do nariz quebrada, ponta do dedo que... O frio é uma coisa... O frio é terrível. Eu ainda prefiro o frio que o calor, mas... É... Por pouco eu cheguei, sabe? Você tinha que ter dinheiro para pegar um voo do Rio para São Paulo, de São Paulo para Buenos Aires. De Buenos Aires você ia até a Terra do Fogo. Da Terra do Fogo você pegava um Antonov russo, um avião de carga russo, que ia te levar até... Uma base inglesa, salvo engano, lá na Calota Polar. E isso tem um custo. O material tem um custo. Muito alto. Sabe? É tudo, muita coisa que você vai comprar e talvez demore anos para poder usar. Entendeu? Então você tem que alugar. É... Enfim. Eu quase cheguei lá. E uma coisa que eu vi é que o empresário, ele não... A grande maioria não quer saber, porque ele quer a visibilidade da marca dele. Sim, sim, sim. E eu falei, nossa, você me dá a... Eu mando fazer a bandeira com a sua logomarca, eu levo a foto da sua família e coloco no topo do planeta. Que é a melhor exposição que essa? Sabe, o zero do planeta, assim, aqui no topo, eu coloco a tua bandeira ali com a foto da tua família. Ah, mas isso aí não traz visibilidade. Não tem como é que eu acabei não indo. Assim como outras também. Nossa. Mas essa daí do tri... A gente vai trabalhar... Essa do tri seria interessante. Pô, interessante pra caramba e seria fodido, porque, meu irmão, tu correr de lá... São 300... E é aí que tem que ter o fulcro da bondade, da benevolência com o próximo. Poxa, se eu pudesse chegar no empresário e falar assim, olha só, você... Vamos apoiar os animais? Então, eu faço o seguinte, você vai me dar... Você vai me dar dois sacos de ração. Um de gato e um de cachorro. Dois sacos. Dois kits. Um de gato e um de cachorro. Você vai me dar um kit de ração pra cada quilômetro que eu correr. Eu vou lá e rebento ele. Ó, meu irmão, você tá me devendo 300 quilos. Eu chego no outro. Meu camarada, você vai me dar 10 pacotes de fralda geriátrica pra cada quilômetro. Meu irmão, olha só, você tá me devendo 3 mil fraldas geriátricas. E tu vai pagar, filho da puta. Aí você usa seu esforço físico pra fazer o bem. Exatamente. Atende o velho, atende o bicho, atende a criança. Poxa, eu quero leite em pó, eu quero pra tratar a Associação Fluminense de Reabilitação lá em Niterói, que lida com reabilitação de amputados, de crianças que nasceram com má formação no sistema respiratório, no sistema de fala, enfim, eles precisam muito de leite em pó. parece que eles fazem uma papa com leite em pó e crianças nascendo problemas genéticos, elas conseguem fazer deglutição daqui. É um negócio sensacional. Leite em pó. E não tem ninguém que doe. Não tem ninguém que doe. é difícil até falar assim, mas se eu sou um empresário, se eu tenho uma condição, seria interessante. Eu não ia querer ligar, falar assim, olha só, vamos lá, eu vou doar aqui o que eu posso e automaticamente vou ligar meu nome, minha marca, de alguma forma. Claro. Chama atenção pra outro grande igual a ele também se juntar e isso vai fazendo um movimento. Entendeu? A gente sabe que a marca Flamengo hoje em dia é grande pra caramba. Vários canais aí te ajudando, cara, na divulgação, paparazzi, geral do YouTube, vamos lá, o Zapa vai correr em volta do Maracanã. Imagina se bota essa aí do Tri. Pois é, agora, engraçado, eu esperava a ajuda do próprio Flamengo. Seria interessante, né? Eu esperaria a ajuda do próprio Flamengo. Só que ali é complicado porque ali você tem uma série de questões políticas, ali você tem pessoas que não, pra que nós temos coisas mais importantes. Temos coisas mais importantes pra fazer enquanto o problema não bate na tua porta. Porque muitas vezes o problema nem bate na tua porta, o problema ele entra. Ele entra. Quando você abre o olho, quando você abre o olho o problema tá do teu lado, tá do lado da tua esposa, você tá do lado do teu filho. E aí você vai gritar por socorro. E é nessa hora que a pessoa talvez venha entender que ela poderia ter feito a aula. Que ela poderia, olha, ah, se eu fizer o bem não vai acontecer comigo. Não, se vai acontecer, vai acontecer. Mas fazendo o bem, com certeza, outra pessoa vai fazer o bem por você também. Vai fazer o bem por você. Foi por isso, foi por isso, exatamente por isso, que graças, como eu repito, graças ao bom arquiteto do universo, eu nunca passei fome, mas passei necessidade. Como eu falei, foi de classe média alta, bem escolado, bem vestido, bem tudo. Só que quando o avião caiu, o avião caiu de bico. E eu passei necessidade. O avião caiu de bico no sentido figurado. Figurado. O avião dele caiu, o avião da vida. Entendeu? Poxa, caiu de bico. E aí é nessa hora que você vê que a necessidade... Irmão, não é nada fácil você... Vai escovar os dentes, você pega a escova, passa no sabão brilhante, escova os dentes, a boca queima por causa da soda cáustica, mas é melhor isso do que não ter gênero bucal. Sabe, você... Muitas vezes o seu estudo fica prejudicado porque tu tá com fome. Ou então, poxa, olha só, eu tenho que procurar emprego, mas eu não tenho dinheiro de passagem, então eu vou até... Já fiz isso, né? Aí para no barzinho, vai na pia e joga uma água, sabe, você só tem dinheiro para tirar 10 fotos 3x4 no meu tempo, currículo de fotos 3x4. E você tem que escolher os melhores lugares. Somos dois. Tá entendendo? Então... Então é de 80 aí? Eu sou de 78. 78? Sou de 78. Eu sou de 81. O grande barato é... Você só começa a perceber, às vezes você só percebe, depois que o problema bateu na tua... Quando você toma a primeira porrada, né? É que nem o Mike Tyson falava isso, né? Falava assim, a estratégia... Qual a sua estratégia? Ele falava assim, meu camarada, olha só, todo mundo tem uma estratégia até a hora que você toma a primeira porrada. Tomou a primeira, meu irmão. Depois toma... Não tem nada, não tem nada, meu irmão. Vai ter que ser na raça, vai ser na garra, vai ser igual o Flamengo, né? Tem que ser na... Quando não dá na técnica, meu irmão, a gente vai pra raça, vai pra vontade, vai pra tudo. Muitas vezes eu tenho vontade de dar a primeira porrada na cara do Rogério Senni pra ver se o Flamengo empaia, mas... A gente vai falar sobre isso. É mentira, Rogério. Brincadeira. Eu te adoro, Rogério. Coraçãozinho, moleque. Doido pra pegar essa porrada. Cara, vamos falar um pouquinho de... A gente, né, sempre falando de Flamengo de qualquer forma, mas vamos falar um pouquinho. Eu quero falar um pouco desse jogo. Vou avisar pra galera primeiro aqui. O Zapa vai voltar aqui, tá? Não dá, cara. Não dá, não dá pra gente fazer aqui. Eu vou voltar mesmo. Óbvio. Você não tá de caô, não? Óbvio. É só marcar, a gente volta e... Tá marcado, hein? Tá marcado. Não, esse dedo não. Tá marcado. Tá marcado. Eu quero voltar. Zapa, Flá, só vem. Vai voltar aqui porque não dá pra gente fazer uma hora e meia, duas horas de programa porque não dá pra gente falar nada. Não dá. Pra um torcedor raiz, pra um torcedor que vai pro Santos do Bom com o Flamengo chegando lá no Galeão e depois que ele percebe que ele tá no local errado. Eu falei, nossa, eu fui o primeiro a chegar. Eu fui o primeiro a chegar. Só que eu fui o primeiro a chegar por uma hora primeiro. Que horas que era? Duas, três da manhã, sei lá. Mano, eu tava com o Zopilote. Eu falei assim, Zop, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou chegar, vou na chegada do Flamengo. Flamengo tinha sido campeão em cima do... Isso, do São Paulo. Tava em São Paulo. Último jogo do campeonato brasileiro. Foi, foi. A gente foi campeão lá, o Octa. O Octa foi lá, né? Foi o Octa. Aí, eu falei, Zop, ele falou assim, bicho, vai lá. Vamos lá, não sei o que. Vamos fazer um... Vídeo, pá. Cheguei lá no centro do Mão, porra, eu sou o primeiro. 10 minutos depois, eu sou o primeiro. Continua assim. Uma hora depois, eu sou o primeiro. Falei, tem alguma coisa errada. Tá dando merda. Aí, encontrei com um casal lá também. Você, você, tá esperando o Flamengo? Falei, olha a pergunta, é, uma hora da manhã, eu de camisa e gorro na porta do centro do Mão, a pergunta, você tá esperando o Flamengo? Não, tô fazendo um programa. Porque tá difícil. Quem é que vai pagar alguma coisa? Paga nada, se tiver que ver de programa, não dá nem pra comprar o bicho, tô fodido. Então, aí eu falei, olha, ah, peraí, deixa eu entrar aqui no Twitter. Ah, caramba, não vai ser aqui não. Vai ser lá no Galeão. Falei, vamos embora, vamos pegar um Uber. Vamos embora. Peguei o Uber pra lá. Eu acho que era de madrugada e tal. Era de madrugada. Era de madrugada. Era rápido e tal. Era de madrugada. Chega lá e ele, cara, eu tava lá no Santos do Mão. Eu tava no Santos do Mão, tá bom, tá beleza. Eu tava cansado, com sono. Ele me deixou na frente do Parque Arará. É, pô, molezinha. Eu falei, vou deixar ele na boca. Aí eu falei, pô, vou andar mais um pouco. Quando eu vi, eu tava andando em São Cristóvão. Falei assim, mas aqui não fica o Estádio dos Vícios. Falei, volta, volta, volta. É, aquela hora ali é brava. Pô, aí eu fui lá, peguei umas, voltei pra casa e falei, engraçado. Eu fui receber o Flamengo, fiz uma matéria e não vi o Flamengo chegar. O Flamengo veio pelo terminal de cargas, não sei o que, aquela coisa toda, mas enfim. O Flamengo anda dando umas voltas aí na hora de chegar. Tá bem complicado. É, mas tá bem o negócio de pandemia, é bravo, por isso a gente tem que rezar logo pra todo mundo ser vacinado. Não vejo a hora disso acabar. Cara, mas aí, eu queria falar de um assunto com você aqui, especificamente desse jogo contra o Fluminense final. Por quê? Teve o primeiro jogo, sábado passado, teve show das poderosas, tudo mais. a galera que tá acompanhando a gente sabe o que eu tô falando, né? Os caras aqui é ganhar no grito. Teve um palhação aí. Tu viu o vídeo daquele maluco lá? Eu vi. Porra, um tremendo no palhaço. É o que eu falei. Lá no meu canal, aqui no meu canal e lá no Instagram, é o que eu falo pra galera. A gente não é justiceiro. A gente não tem que ir lá falar que vai matar o cara, falar que vai fazer acontecer. Fez errado, a gente xinga, a gente se braveja, porque é assim mesmo. Só que ele vai pagar perante e a justiça. Então, esse jogo, como um todo, ele foi, meu irmão, eu tô muito ansioso pra esse jogo desse sábado contra o Fluminense, porque eu sei, primeiro, primeiro de tudo, eu tô achando que o Flamengo vai dar-lhe uma sapecada. Vai ser uns 4x0, porque eles estão se achando. Já perdeu ontem, antes de ontem, na Libertadores. Já tá com moral baixa. E aí, meu irmão, o Flamengo tem que entrar com aquele ritmo do primeiro tempo, do jogo passado. Mantendo aquele ritmo, não pode perder gol. Qual a sua visão pra esse jogo aí, desse Fla-Flu? Tu tá com essa vontade também que... Eu tô assim, eu tô muito ansioso pra esse jogo. Olha, é... Fred, o Motão... Vou dar porrada! Eu te pego lá fora. Os caras são valentão. Não sei o que acontece, irmão, é assim. Porque, olha só, é... É... Você consegue entender que a melhor maneira de você tentar aparecer quando você não tem o menor motivo pra isso é fazendo estardalhaço? É o que eles fazem. Eu não tenho razão de nada. Então, pra não sair por baixo, eu venho aqui e começo a gritar. O que é? Isso aqui é lá! Aqui! Não, que nem um bêbado, uma vez assim. Não me toca! Não me toca! Não tinha ninguém tocando nele. Ninguém te segurou. Ninguém tá tocando. Tinha ninguém tocando nele. Falei assim, olha lá o cara doidão. Não me toca! E não tinha ninguém tocando nele. E aí, eu comecei a parar e pensar. Eu falei assim, olha, não é de hoje que o Fluminense, ele tem determinadas artimanhas, ele tem determinados instrumentos que facilitam o retorno dele da Série B, da Série C pra Série A sem passar pela B. Nunca vi isso. É o time do... Campeão mundial sem disputar a Libertadores? Campeão mundial de 52 sem disputar... Ah, porque ele jogou com dois, três times, o Triangular não sei das contas, mas tudo bem, irmão, mas não é mundial. É o time do Aladim, né? Vive em cima do tapete. Exatamente. Então, não é de hoje que esse clube já tem essa fama, esse modus operandi que é muito ruim pro torcedor. O torcedor, independente do time que seja, o torcedor, ele é um cara que ele paga por aquilo ali. Ele paga pra ser feliz e ele paga pra ficar puto. Ele paga... Ele não espera nada do clube. Ele só espera... Ele dá a devoção dele. Ele só espera uma boa gestão. Ele espera títulos. Ele espera felicidade. Ele espera poder criar o filho dele com a camisa do time que é dele e fala assim, olha, aqui nós somos iguais. Por isso que eu falo, independente do time que seja, uma das instituições familiares mais sagradas que existe é a transferência do amor pelo time do pai pro filho. Pro filho, exatamente. Então, eu sou Flamengo de uma maneira muito louca, mas eu jamais eu vou chegar pro filho de um tricolor, de um botafoguete, de um vasco, tentar convencer o... Não. É sagrado. O pai dele torce pro Ipitanga, o menino... Aquilo vai ser natural. Aquilo vai ser natural. Se ele quiser torcer pra outra, tudo bem. Mas, é... Interferir nisso, isso é sagrado. É sagrado. Isso é sagrado. Poxa, o cara é vascaíno. Vai ensinar o filho sempre que bom. Passe, você tá passando a tua existência pra ele. Um amor, um sentimento que você tem por uma instituição. Você sacudiu teu filho na hora do gol. Isso é um absurdo de valioso. Mas, infelizmente, a diretoria deste clube do Fluminense não trata o torcedor da maneira respeitosa e da maneira que ele tem que ser tratado. Por isso, vive cercado de polêmicas e uma dessas polêmicas foi exatamente a xiliquenta lá dar o espetáculo dela. Devia estar faltando refresco de tutti-frutti. Por isso, ela tava puta. Entendeu? Perderam foi a maquiagem. Sabe? Porra, cadê meu... Porra, cadê meu... Cadê meu CD da Beyoncé? Porra, cadê a Shakira? Sabe? Aí, sabe, ficou bolada. E aí... Cara, eu não entendi até agora o porquê que eles ficaram bolados. Mas não tem porquê. Não tem. Elevaldo, não tem porquê. Se tivesse, eu ia falar assim, não, tudo bem, tá com a razão. Aconteceu isso aqui. Mas não tem porquê. Não tem porquê. Ah, porque xingaram que não sei o quê. Poxa, olha, realmente o Fred deve ser muito mamão com mel mesmo, muito mamão com açúcar. Porque, poxa, se tem um troço no futebol que tem graça que remete aos auros tempos, é a provocação. A provocação, exatamente. Antes do jogo, durante, no final, tá com a porrada com medo, é isso aí. O maluco lá foi querer zoar o Gabigol, o que o Gabigol fez? Ah, meu irmão, imagina se o Gabigol bate na... É isso aí, não. o Gabigol, eu ganho lá e ganho aqui. É isso aí, Bateu, levou. E eu acho maneiro, quando o cara, você vê, eu pelo menos sou assim, eu já falei muita besteira pra jogador, e quando eu tomei o reverso, eu rio, eu falei, caraca, aí porra, tu foi foda, aí porra, aí perdi, irmão, perde cara, aí você fala assim, porra, eu vou aprender essa, porque na próxima eu vou, eu tenho que passar pra alguém, eu tenho que devolver, entendeu? Agora, o cara faz contigo, tu vai dar xilique, vai dar show? Aí depois, tem essa questão do, ontem, até falei agora, pra quem não sabe, eu, pra quem não sabe, usou pilote, é meu amigo de infância. Eu queria entrar nesse assunto, cara, o papo tá tão bom, mas, vamos lá. Eu trabalho, eu sou âncora de dois programas no canal dele, eu tenho a honra de ser âncora de dois programas, a gente tem o Zopi Vlog, que é eu e ele, indo pro Maracanã, ele vai pra área luxuosa, e eu vou pra onde eu gosto, que é o nome do povão, entendeu? Aquela galera, porra, criou o lado me abraçando, os mentiros, todo mundo puado, todo mundo é... É o cara que me fuma, cerveja pua, e que se dane, vamos embora. E aí, como não tem os jogos no Maracanã, a gente não pode fazer o Zopi Vlog, então eu tô fazendo agora o Merengue Drops. Não, não é Merengue Drops. É o Merengue Drops! Ah, agora é seu! Pô, então o que acontece, são... O que é o Merengue Drops? O Drops é aquela pilulazinha de notícias, etc e tal, só que, quando ele me chamou pra fazer, ele falou assim, Zapa, eu quero... Eu não sei fazer de outra maneira, a minha maneira é essa, eu não vou sentar, fazer, poxa, nossa, eu sou muito fã dele, ele é meu amigo, pessoal, poxa, Rafael Melo, o cara é bonito, sabe, o cara, a minha namorada achou ele bonito, você acha que eu vou matar ele? Eu vou matar ela, o cara é meu amigo, porra, ela que se dane, entendeu? Aí ele é bonito, ele falou assim, olha só, tu nunca fale mal dele, ela já achou que você... Continua elogiando, ela achou que você ia brigar assim, continua elogiando, entendeu? Aí ele, pô, o cara é bonito, aquela barba, o cara, porra, bem sucedido, jornalista, narrador, ele disse assim, revelou a galera, caramba, poxa, as tratativas da contratação do Diego, não sei das quantas, etc, meu irmão, o cara é um espetáculo, aí vem Mauro Santana, que é uma sumidade no que faz, sabe? Aí, poxa, você vem, vários outros personagens ali, que sabem passar no dia, vivem disso, são jornalistas, eu não sou jornalista, eu não quero ser jornalista, eu não sou jornalista, eu sou um curioso, eu faço entretenimento, eu faço o mundo que tem, entendeu? Então, eu tenho que passar notícias de uma maneira na qual seja diferente, então eu resolvi ver, pegar essas fontes, eu vejo Mauro, eu vejo Rafael, eu vejo Papa, eu vejo Flávio, eu vejo todo mundo, vejo o que dali é verdade mesmo, e eu pego isso tudo, eu pego isso tudo, eu vou comprimir isso em até oito minutos, como eu falo, porque você não tem campo a perder. O Rússio fica bem dinâmico, eu vou te falar, é o que mais... Então, quando o cara leva cinco minutos para dar uma notícia, eu dou em duas linhas, o SBT, o SBT, não, o SBT vai transmitir os jogos do Flamengo na Libertadores da América a partir de Atal, bom, próximo assunto, acabou. Acabou, rápido, e objetivo. Entendeu? Aí eu boto o memezinho. É isso que eu ia falar, sem perder a sua essência, que é a zoeira, a graça e pá. Vai, falam, ao invés de falar para, eu falo pra, e eu tento ser dinâmico, falar como se estivesse conversando com você aqui, e botar um meme, botar um assuntozinho ali. Tanto que, nesse, 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 nesse Mereg Drops, que inclusive, já saiu, já está no canal do Zopilot, tá ok? Vocês podem ver, a vontade. eu citei a coisa do Fluminense, que o Rogério Bittencourt, o presidente do Fluminense, disse que ele sempre foi contra o Fla-Flu ser decidido em Brasília, e que se fosse, realmente, batido o martelo, para ser decidido em Brasília, que o Fluminense não ia nem embarcar, e o Flamengo ia ganhar de W.O. Então, eu falei isso, e no final, eu botei aquele, ai pai, pá, a notícia é a melhor. Acabou, se for lá, a gente não embarca, a gente ia ficar, ai pai, para, acabou, acabou isso aí, cara. Sabe, é muito simples, entendeu? É muito simples, e, o, o, o merengue é isso, é pegar, é notícia de 4 minutos, 5, 6 minutos. Tem vários vídeos lá, de 4, 5 minutos, é bem, bem dinâmico. O cara está no trânsito, o cara que, sabe, não tem, não tem, não tem... Ele ouve a notícia com tanta leveza, que ele nem percebe que o vídeo acabou, pela dinâmica, e ainda joga, entra a coisa que vem, é você que está editando, né? Sou eu que edito. Ainda tem essa. Então, o problema está uma merda, deu pra ver. Não, está bom pra caraca, maluco. Aí entra esses memes, cara, acabou, o cara assiste, eu vou te falar, se o vídeo durasse 10 minutos, a galera assistia, mas é o que faz a diferença, essa dinâmica, você bota ele bem rápido, e próximo assunto. Próximo assunto, aí começou a vir, próximo assunto. Aí eu falava assim, cara, pra que eu vou falar próximo assunto 10 vezes, eu vou repetir, próximo assunto. Aí eu pego aquele copio, próximo assunto. Já joga lá. Aí depois vem a ideia, caramba, e se eu fizesse em outra língua? A abertura também. Mas agora a abertura mudou. Mudou? Eu não vi o último. Mais dinâmico ainda. É, porque a abertura estava, eu vi, eu olhei, eu falei, é a mesma abertura do anterior. Não, 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 a abertura, cada abertura eu faço, eu faço uma abertura diferente, só que o texto é o mesmo. Eu procuro imitar as camisas só, vou fazer essa semana com a mesma camisa. E aí na outra semana eu faço com outra camisa. Então eu tento, eu tento fazer aquilo. Mas padronizar a mesma fala. Padronizar. Só que agora é o seguinte, eu falei, não, a abertura, todo mundo já sabe que é uma maneira diferente, de passar a notícia do Flamengo. Dinâmica, direta e descontraída. Exatamente. Então eu falei, vou enxugar isso daí, tum, eu dei uma enxugada, e agora ainda está mais dinâmico. Não fica mais. Vou pegar, aí eu estou fazendo uma brincadeira com o início dos youtubers passando a notícia. que tem assim, cada um tem um... Martelo batido. Diego Alves renovará o contrato com o Flamengo. Ele vai passando essas notícias. Então eu tento fazer da maneira mais estranha possível. Eu tento virar e falar assim, pegar um caricato de algo. É assim, Lincoln foi vendido para o Vissel Kobe do Japão. Rafa Melo. É, sabe. Eu tento fazer as paracilhas, ele tem uns tics assim, sabe. Ele me pôs, faz aquela coisa. Ele fica assim, porque realmente eu acho que não tem porquê. Não tem porquê. E sabe, eu fico pegando esse pessoal, entendeu. E tem o clássico paparazzo, que é porra, não sei o que. Essa batida na mesa foi sensacional. Esse vídeo... Se eu tiver dinheiro, eu vou fazer igual, porque eu não tenho dinheiro para... Que abro a mesa, eu bato na mesa, você pôr, desculpa, eu preciso da mesa. Voa celular, não sei o que. Eu preciso da mesa, aqui pelo amor de Deus. E esse é o merengue, esse é o... Olha, vai ser gravado, o programa gravado, mas para quem... Gravado hoje, hoje vai ter Flamengo e LDU, né, pela Libertadores. Sim, a gente está gravando na quarta, deve ir para o ar, sexta-feira à noite. Tranquilo, eu tenho fé de que vai ser 1x0, entendeu? Vai ser 4x0? Vai cair de 4. Vai cair de 4? A LDU, né? Pelo amor de Deus. Ainda... Ah, sim, sim. Ele já está dando o placar de hoje. Não, da LDU, da LDU, entendeu? Da LDU vai ser 1x0, mas vai ser 1x0 convincente. Eu prefiro ganhar de 1x0 convincendo... Tive jogando bem. ...do que ganhar de 4x0 e ser na sorte, na cagada ensaiada. Eu prefiro que seja 1x0, até porque a gente está falando da LDU. A LDU não é um time bobo. Já foi cantando a Libertadores. Já aprontou para cima da gente também. Já aprontou. Não tem mais time bobo na América do Sul. Não tem. Não tem. Você vai pegar o olho de defesa e justiça. Deu de 4 no Palmeiras. Foi. Ah, mas foi 4x3. Ah, é uma diferença de um gol. Mas espera aí. Meteu 4 gols. É. Meteu 4 gols. A diferença, ganhou por um gol, deixa de ser o diferencial. O negócio é que você tomou 4. Ah, é porque... Mas o Palmeiras estava jogando um time reserva. Pior ainda. Agora deu para perceber que o Palmeiras não tem elenco. Não tem elenco. Verdade. Não tem banco. Entendeu? E eu estou esperando 1x0 contra a LDU. E no sábado eu estou esperando aí. Pode ser um 4x0. Pode. Mas eu estava esperando um 3x1. 3x1. Um 3x1 com... Um 3x1 porque... Um 3x1 com um gol de barriga do Pedro. Seria muita... Um gol de barriga do Pedro. Entendeu? Será que o raio cai... Mesmo falando de barriga. Não de time, né? Porque a gente teve aquele 95 lá. Um gol de barriga acho que seria... Não é. Um tapa na cara da... Não, mas sabe o que acontece? Eu acho que seria mais por um capricho. Ele tem esse potencial. Porque se a bola vir ali, ele tem. Tem. Ele vem ele metendo o gol, ele bota o peito, ele vem de chaleira. Não, o Pedro é um jogador zaço. Pedro é um jogador zaço, cara. Porra, sabe? Ele tem potencial de fazer gol de pedro, de barriga, de cabelo, de tudo quanto é maneira. Mas seria só um capricho. Entendeu? Sabe aquela menina... É aquela padecau no... É. Sabe aquela menina que você sempre foi apaixonado na adolescência, que passou 20 anos e falou assim, meu irmão, posso estar da maneira que for, mas eu preciso... Preciso chegar, né? É aquilo ali. É o capricho. É o gol de barriga. Porque vergonha... O Fluminense já passou pra gente várias. Já passou sempre, né? Várias. O time... Ele... Pedem, pelo amor de Deus, eu quero passar vergonha. Entendeu? Então, mas... Seria pelo capricho. Seria pelo... Ah, foi gol de barriga do Renato. Mas parabéns. A gente também tem um gol de barriga. Gol de peito. Tem que ser um negócio bem humilhante mesmo pra poder arregaçar. E aí, depois do jogo, eles daram o xilique deles porque... É, não vai acontecer. Lógico, meu irmão, lógico. Eu vou te falar uma parada. Tem que ter show de raio laser, né? Eu acho que esse jogo... Eu não sei qual vai ser o roteiro. Mas não vai acabar bem. Esse jogo vai ser... Nervos. A flor da pele... Que não cabe bem pra eles. Pra gente vai acabar muito bem. Sim, eu tô dizendo no sentido de provocação. Porque, meu irmão, a hora que eles tomarem o primeiro, tomar o segundo, espero que o Flamengo chegue, entre em campo focado e consiga definir melhor as finalizações. Então, acho que o Flamengo vai conseguir abrir ali um, dois, três a zero. Meu placar até é quatro a zero. Eu tô apostando nisso. Mas a hora que tiver dois, três a zero, que eles venham aqui... Porra, não dá pra gente. Engraçado. Aí vai ser a hora de... Se, de repente, uma jogada ou outra, até do próprio... Um gol de barriga do Pedro, eles vão rodar a baiana. Eu tô esperando o Fred virar novamente e dizer que o Campeonato Carioca tem que acabar. Tem que acabar. Eu acho que é engraçado. O Campeonato Carioca só tem que acabar quando o Fluminense não consegue passar o tapete de alguém. Porque no tapetão, quando pulou a Série B, o Campeonato Brasileiro não teve que acabar, né? Não tinha que acabar, né? Não, não tinha que acabar. Mas é porque, veja bem aqui, nós analisamos e vimos que Mercúrio tá na quinta casa de Urano com o mosquito da Dengue. Então, isso tudo aqui proporciona, né? Logicamente, a vantagem do Fluminense. Ah, e por que vem o Flamengo? O Flamengo é o time da Globo. Ah, porque... O engraçado... Eles falam isso, mas... Cara, a gente... A Globo não faz nada pra gente. Muito pelo contrário. Tá sempre querendo queimar o Flamengo. O Flamengo é o time da Globo, mas eu... O Gabigol... Né? Deu o mole dele lá no cassino e tal. A Globo foi lá, plantou, não sei o quê. Eu nunca vi. Jogador do Palmeiras fez não sei o quê. Jogador do Botafogo matou não sei quem. Não teve plantão. Não, não tem. O Flamengo é o time da Globo. Mas eu nunca vi o Tarcísio Meira jogando no Flamengo. Né? Nunca vi. Nunca vi o Tarcísio Meira. Nunca vi o Tony Ramos. Né? Eu nunca vi o Luciano Huck. Eu nunca vi. Pô, como é que é o time da Globo, cara? Sabe? O Flamengo, porra... O Flamengo, ele é... Não vou dizer privilegiado, não. Mas ele é... Ele é diferenciado pela Globo porque vende. É. Porque vende. É o que bota dinheiro lá, o que dá ibope, o que dá audiência, o que dá retorno financeiro em questão de patrocínio. É um negócio, poxa. É um negócio. Eu posso não gostar de você. Mas se eu e você... Você tem que ser sincero e falar assim... Não gostamos daquela pessoa. Então, olha só. Se eu e você, nós temos um inimigo em comum, então nós somos amigos. Isso aí. Então, peraí. Globo e Flamengo não se gostam. Mas, poxa, se um dá dinheiro para o outro... Ela não é burra. Aí vem o mimimi. Não, por que o Flamengo? Ah, por que o Flamengo? Eu não sei o quê. E que... E que... E que... Olha só, não adianta. Você não vai conseguir, tá? Eu queria que fosse assim. Mas eu não vou conseguir namorar com a Ana Hickman. Eu sei que ela é casada, mas, poxa. Na minha cabeça não é, entendeu? Eu não vou conseguir namorar com a Ana Hickman, meu irmão. Levando ela para... Vamos sentar ali no calçadão ali. Vamos comer um podrão. Não, poxa. Eu acho que eu tenho que ser especial de alguma maneira. E essa maneira envolve uma série de requintes que eu não estou preparado para isso. Por que o Zapat está falando isso? Porque o Flamengo não pode receber a mesma cota que os outros recebem. Quem vende mais. Olha quanto é que dá um jogo do Botafogo. Olha quanto é que dá um jogo do Flamengo. Tem nem como comparar. Vai qualquer botequim. Vê quanto o cara vende de cerveja no jogo do Botafogo. Vai ver quanto é que vende cerveja no jogo do Flamengo. Ah, porque o flamenguista só tem favela. Para começar, meu irmão, eu repito. Se eu for tirar os favelados do Flamengo pelos que eu conheço, então nós estamos muito bem. Gente trabalhadora, gente honesta, gente humilde, gente que rala. É gente que chega junto, meu irmão, e vence a vida na batalha, na raça, na guerra. Na raça, isso aí. Então o Flamengo só tem favelado, o Flamengo tem milionário, o Flamengo tem gordo, tem magro, tem rico, tem pobre. O Flamengo não é um time carioca. Essa é uma frase que eu peguei da Simone. Simone que falou isso. O Flamengo não é um time carioca. O Flamengo é um time nacional, com sede no Rio de Janeiro. Com sede no Rio de Janeiro, exatamente. Já foi no Nordeste. Meu primo é capitão da TM, lá em Natal. Teve uma vez que ele falou assim, vem pra cá, vou te pagar a passagem, você vem pra cá comigo passar uns dias aqui. Aí ele me levou pra lá e ó, vamos comigo lá no meu batalhão. Meu batalhão fica na divisa do Rio Grande do Norte com a Paraíba. Eu vi coisas que não acreditei. Eu falei, não, isso é mentira. Na rodovia, morre muita gente atropelada. Então a cultura é, vou fazer uma capelinha, pequenininha assim, com uma santinha assim, na beira da estrada. E aí você começa a ver que o cara que faleceu ali era Flamengo, porque tem gente que tem tempo de preto e vermelho, aquela coisa toda. Bota a bandeirinha do Flamengo. Aí tem um do lado, que a família quer homenagear mais e faz uma capelinha maior. Depois faz uma maior. Porra, eu vi troço do meu tamanho. Eu vi uma que era do meu tamanho assim, toda preta e vermelha, Flamengo, tricampeão carioca, 2000, 2000, 91, 99, 2000. Falei, cara, eu tô na divisa do Rio Grande do Norte com a Paraíba. Só tem Flamengo. Vou te falar uma parada. O povo lá é muito apaixonado. Eles são muitos Flamengo. Eles nunca pisaram no Rio, nunca pisou no Ninho, nunca foi na gás. Nada, eles são muitos Flamengo. E muito menos. Muitos. De repente tem um pensamento que nunca nem vai pisar no Maracanã pra ver um jogo do Flamengo. E tem uma paixão. Enorme. Eu tô falando isso porque eu sei o que você tá descrevendo aí. Eu já tive lá, eu conheço a maior parte do Nordeste. Como você ali, uma época eu passei ali na BR-101. Sim. No Ceará. Tipo, andava uma hora e caralhada pra chegar na próxima cidade. Tava eu e meu cunhado trabalhando com vendas na época. No meu do nada, seco do lado, seco do outro. Você olhava uma camisinha do Flamengo. Do Flamengo. Do Flamengo, maluco. O cara ouve muitas das vezes no rádio. Hoje em dia, isso eu tô falando, no início dos anos de 2000. Mas hoje em dia, tem internet, a coisa melhorou e tudo mais. O Flamengo chega com mais facilidade. Mas a paixão deles... Foi a Simone que falou, né? Foi. O Flamengo é um time nacional. Com sede no Rio. Eu diria até mundial com sede no Rio. Porque a gente anda lá fora... Meu irmão, eu já tive essa experiência. O cara olhar, Flamengo... O cara não sabe nem falar português e sabe falar o nome Flamengo. Tem a Flasilândia. A Islândia tem 300 mil habitantes na Islândia. E lá tem três torcedores do Flamengo. Flasilândia. Quando o Flamengo foi campeão brasileiro agora... Desculpa, Minto. Quando o Flamengo foi campeão da Libertadores com o JJ, a polícia de Israel fez um esquema especial pra controlar o fluxo de torcedores do Flamengo em Israel. Pra controlar o fluxo? É. Porque lá você tem a cidade nova e a cidade velha. Lá você tem Tel Aviv, que é a cidade nova, e Jerusalém, que é a cidade velha. E os torcedores vieram das duas pontas e iam lotar no bar, rua. E eu falei, que time é esse, cara? Tem que controlar. Tá entendendo? Eu... Há muito tempo eu vi atrás uma reportagem dizendo que o Flamengo era o quarto time com maior torcida no Peru. O Flamengo... O Flamengo não é do Brasil, né? O Flamengo é... O Flamengo é muito louco. Então, essa pecha que o adversário faz... Ah, só tem isso, só tem aquilo. Não, tem de tudo, sim. Tem de tudo. Tem de tudo. E é isso que transforma o Flamengo em um negócio especial. Porque você vê aquele pai de família assalariado, que trabalha 15, 20 horas por dia, que sustenta dois filhos, esposa, muitas vezes a mãe ou a sogra. Mas ele vai lá, meu irmão. Os filhos têm camisa... Original ou não, não importa. Eu não... Pra mim não existe camisa do Flamengo original. Existe camisa do Flamengo. Camisa do Flamengo, exatamente. Tem camisa do Flamengo. Entendeu? Minha tia Melinha sempre fala isso. Não importa com o carro que você chegue. O que importa é quem sai de dentro do carro. Então, você vê que os meninos estão lá com a camisa do Flamengo. Sabe? É aquele... Você vê aquele pai que leva o filho, que paga um refrigerante pra ele, que dá um churrasquinho pra ele, que leva no Maracanã. É muito... É muito... É muito gratificante isso. Por isso que eu falo. A gente não precisa ficar dando ibope pra determinados tipos de picuinha, de Fluminense e de Palmeiras. É engraçado. Faz bato do folclore e faz. Mas ficar... A gente é muito maior que tudo isso. E é aí que eu entro naquele babaca lá, daquele infeliz que falou aquelas besteiras no canal dele. Esse cara... Eu não vou... Ah, você... Não, eu não... Na boa, eu não vou perdoar não, porque eu sou imperfeito. Entendeu? Eu quero, do fundo da minha alma, que este elemento, que ele pague no rigor e na forma da lei, tudo aquilo que ele falou. Letra por letra. Ele precisa entender que por detrás da lacração dele, por detrás da carinha dele branquinha, bem barbeado, no ar condicionado que ele desfruta, entendeu? Existem famílias que nunca mais vão ver seus filhos. Foi isso que eu falei. Seus netos. Que tem famílias que realmente passaram por um sufoco, um trauma emocional muito grande. Meninos que, aonde eles estão, talvez só agora eles possam entender o que está acontecendo. E aí vem um cara, faz essa brincadeira de dizer do mosaico, de dizer que, poxa, que fizeram isso com os meninos, que tem que pagar. Eu não vou nem chamar ele de jumento ou jegue, porque são animais muito inteligentes. Tem que respeitar. Eu respeito muito os jumentos e os jegues. Exatamente. Mas, um cara desse que fala, paguem as famílias, um cara desse... Ele nem procurou saber, para falar isso primeiro. Ele não sabe. Ele não sabe como está o processo. Ele precisa lacrar. Se ele soubesse, ele nem falaria, paguem. Ele precisa lacrar. Ele precisa lacrar. O Flamengo adiantou o processo de indenização das famílias de uma maneira que a justiça comum jamais conseguiria fazer. Só quem lida com justiça, só quem lida com processo, sabe o quanto demora você receber uma indenização. Então, eu tenho certeza absoluta que o Flamengo, que o jurídico do Flamengo, fechou uma quantia bem maior, mas maior do que a justiça comum daria e num prazo recorde do que a marcha processual ofereceria. Sem contar que, ao longo do processo, tinha todo um suporte do Flamengo financeiro. Tem suporte. Suporte financeiro. Só que aí está lidando com o ser humano, né? Sim, sim. Ó, vai lá. É o Flamengo. Isso. E isso aqui... Então, a pessoa começa a querer mais e mais e mais. Isso, a gente não está falando nem da família. Falando de quem está defendendo os direitos. De quem está defendendo, sabe? Famílias traumatizadas. Gente, você perde... Porque a família, o dinheiro não importa. Não importa, sabe? Mas é muita falação na cabeça dele. Isso atordoa, sabe? Por isso que eu falo. Para esse cara, para esse elemento, que fala essas atrocidades, eu desejo a ele o rigor da lei. Que o Flamengo vai... Sim, eu desejo o rigor da lei e eu gostaria muito que ele pudesse, sei lá, refletir, passar um tempo, de repente, numa instituição penal, fazendo amigos do Flamengo, né? De repente, numa jaula aí, com... Sei lá. Se bora... Imagina se eles se levam ele para uma cela e chegam lá para ter um zap para falar lá. Meu irmão... Não, eu só ia narrar, gente. Olha só, eu vou narrar. Ou ele ia virar tricolor de vez. Vamos lá. É. Vamos lá. Vamos narrar aqui. Vamos fazer aqui uma luta, tá? Ele do lado e a rapaziada aqui do outro, entendeu? Entendeu? Vamos, vamos. Eu não sou racista, eu sou organizado. É um branco para o lado e a criolada para o outro. Vamos embora. Agora a gente vai, entendeu? Ele vai sentir o quanto custa falar merda. Principalmente esse tipo de merda. Ele ofendeu o Flamengo, a família, a memória dos meninos. Ele ofendeu tudo. Tudo, tudo, tudo. Aí depois vem pedir desculpa. É muito fácil. É muito fácil pedir desculpa depois. Aí vai lá. Ele não pisou no meu pé. Ele não pisou no meu pé para falar desculpa. É o rigor da lei, entendeu? Ele vai lá, vai passar um tempinho refletindo lá. Vendo o sol quadrado. Ele vai fazer vários amigos. Lá ele vai entender o que é desespero. Lá ele vai entender, meu irmão, o que é ele gritar, 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 gritar. E ele fala assim, caramba, ninguém vai me ouvir. É o que eu desejo para ele. É o rigor da lei, entendeu? E se um dia eu passar por ele na rua... Cidadão, eu não vou nem saber quem você é. Eu não vou nem saber quem você é. Me desculpa, porque realmente, para mim, você é um ninguém. Inrelevante. Ninguém. É ninguém, não. Vou te falar, sem comentários. É o que eu falei também. Falei, a gente não está aqui para julgar. Só que ele, meu irmão, eu não estou desejando nada para ele. Não, só que ele me olhe a lei. Foi ele que procurou. O universo é como você falou. Você vai colher o que você planta. Você fez o bem e volta para você. Acabou. O plantio é facultativo, mas a colheita é obrigatória. Exatamente. Você plantou, você é obrigado a colher. Plantou o vento, a tempestade vem. Que pena. Que pena. Meu parceiro, fala um pouquinho para a gente. Primeiro, uma pergunta pessoal minha. Te perguntam, você é irmão do Zop? Você é parente? Zopilote é irmão? Zopilote é isso? É aquilo? Essa pergunta é frequente? Tem isso? Tem gente que pergunta. Pergunta, né? Mas vocês são parentes? Não, não, não. Não por parecer, mas eu estou dizendo assim, por vocês terem essa, como você falou, vocês são amigos de fã, você tem essa coisa de estar sempre junto, vai maraca fazendo vídeo, vlog e tal. E conta para a gente um pouquinho disso e já entra aí falando como que é essa, essa parceria de vocês dois aí. Não, na verdade nós somos parentes, na verdade a minha família achou o Zopilote numa caixa de sapato, numa sapucaia de lixo, era um menino pretinho, com cabelo bem preto e depois do quinto banho que nós descobrimos que ele era branco e louro. Que ele estava sujo. Exatamente. Passamos nele vênis, passamos um monte de coisa nele, aí eu falei, nossa ele é branco, agora ele está aí, né? É nosso, abraço. Exatamente. Não, mentira gente, mentira. Ele tem berço nobre na música, né? Aquela coisa toda, pai, mãe, padrinho, aquela coisa toda. E nós nos conhecemos na escola. Quando ele veio para Niterói, nós nos conhecemos na mesma escola. E aí como eu já era um garoto que já andava pelo centro do Rio, já sabia me movimentar e ele, então, eu levava ele comigo, ele, pô, vai ter uma festa, posso ir? Pode, vamos comigo. Aí eu levava ele para a festa tal, apresentava ele para fulano, para menina, para rapaziada. Depois, ó, vamos para tal lugar? Vamos. Pô, vamos lá em casa? Vamos, vamos lá. Então a gente começou a ficar em uma casa do outro. Sempre estudando juntos, sempre saindo juntos. Nós não tínhamos interesse comum nenhum, sabe? Ele sempre com a música e com a coisa da imagem, do computador, aquela coisa toda. Eu sempre gostei de outras coisas, mas o que unia a gente de verdade era o Flamengo. Ele sempre muito Flamengo, os irmãos Flamengo, a mãe Flamengo, a irmã Flamengo, enfim. E eu também era Flamengo, então nós tínhamos que conversar. Então foi uma amizade que começou lá na escola, bem cedo, e perdurou até hoje. Nós saímos da escola, continuamos frequentando a vida um do outro, e ele viajou, voltou, ele morou em São Paulo, voltou, enfim. Ele começou, ele criou o Zopilot e eu nem... O Zopilot está chegando a quase 900 mil já, né? Ah, quase 900 mil. Quase 900 mil. E eu nunca pensei na minha vida em trabalhar com o YouTube, jamais, jamais. Falei, YouTube? Isso é brincadeira para adolescente, caraca de Felipe Neto. Que, 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 que... Olha, meu irmão, olha aqui, olha aqui o que aconteceu. Então foi quando ele me chamou. Eu, infelizmente, eu perdi a minha avó em 2018. Eu fui criado pela minha avó, né? Pela minha avó e pelo meu avô. Muitas das vezes isso não soou bem, né? Não, eu sou filho, eu sou filho único criado por avó. Mas se tu olhasse a minha avó... Quando eu falo assim, ó... Torra! Minha avó foi... Tira o porrado de bomba, né? É, não, minha avó foi enfermeira voluntária na Cruz Vermelha, na época da guerra. Eita. Ela foi enfermeira voluntária, falou assim, ó... Ela me ensinou... Não, ela me ensinou assim, ó... Você vai aprender a lavar, passar, cozinhar, costurar. Tu vai fazer, só é assim que faz. Vai lá, vai varrer, não sei o que. Ela me ensinou assim, autossuficiente. Ela sempre falava, no dia que eu não estiver aqui... Você vai ter que se virar. Você vai se virar sozinho. Tanto que, poxa, com 40 anos já, ela ainda ficava... Fala assim, vó, o que que ela... Não, eu quero... Só quero ver se você está fazendo certo, porque no dia que eu não estiver aqui... E esse dia chegou. Eu cuidei... Ela cuidou de mim quando eu era criança. Depois da adolescência e produto, eu passei a cuidar dela. Cuidar dela. Então, o neto virou o pai e a avó virou a filha. Pô, que legal, cara. E a partir daí, eu abdiquei de tudo. Abdiquei de carreira, de carreira no esporte, carreira profissional. Abdiquei de relacionamento. Eu peguei tudo, tudo, e botei de lado para me tornar cuidador, único e exclusivo da minha avó, por 24 horas. Então, eu fui enfermeiro, fui cuidador, eu fui cozinheiro, eu fui massagista, eu fazia cabelo, unha, dava banho, enfim. A minha missão foi cumprida. Só que, junto com a missão cumprida, veio um puta de um vazio. Enorme. Sempre fui eu e ela. A vida inteira. Então, quando aquela pessoa vai embora... Acaba ficando vazio. A impressão que dá, assim, é um vazio absoluto. Então, caí numa melancolia muito grande. Dormia. Não ficava em casa. Nada tinha graça. Nada, 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 nada tinha graça. Foi aí que chegou o Zóbio e falou assim, pô, tô precisando de uma ajuda sua aqui. Você pode vir aqui em casa e me ajudar a narrar um jogo? Era Flamengo e Paraná. Salve engano. Ou foi brasileiro? Acho que foi Campeonato Brasileiro de 2018. Flamengo e Paraná. E aí, ele me chamou. E eu fui lá. Ele lendo o jogo pela televisão e narrando. E eu, do lado dele, lendo as mensagens. E aí, depois, ele me chamou. Vamos para um outro jogo? Vamos narrar novamente aqui? Olha, eu vou fazer um quadro igual no Maracanã. Eu queria que você fosse comigo. Porque eu preciso de um cara que saque de Maracanã para eu bater um papo, fazer sozinho. O vídeo não tem graça. Foi Alice. Que jogo que foi, gente? Não me lembro. Que foi o primeiro Zopvlog. Depois você vai até pesquisar. Foi no primeiro Zopvlog que nasceu a coisa do Zapaflá. Eu não tinha nem esse nome. Não tinha Zapaflá. Não tinha. Não tinha. Aí, depois, ele falou assim, olha, eu vou precisar de você mais vezes. Vamos na casa do Rei Krauss. Quero que você conheça ele. Eu não conheci o Rei Krauss. Foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Conhecer o Rei Krauss é uma cruz. Estou esperando ele vir aqui. É uma cruz mesmo. É uma cruz. Olha, eu vou te falar uma parada. Aproveitar, vou te cortar rapidinho. Claro. É um dos malucos que eu conheço assim. Ele é muito doido. Ele é muito foda. Eu já falei para ele. Cara, primeiro de tudo, você não é jornalista. Primeiro de tudo, você é um puta de um ator. Cara, ele é diretor. Ele já dirige mais de 50 peças de teatro. Meu irmão, o currículo dele é dessa mãe. É, eu falei assim, cara, tudo bem. Você tem canal no YouTube, né? Jornalista e tudo mais. O canal dele é diferente. É como você faz aula. É muito inteligente. É muito fino. Ele é brabo. Mas eu falei assim, tem uns vídeos dele, num outro canal aí dele, pessoal. Tem, tem, tem. Sabe com o que eu estou falando? Ele é um puta de um ator. Ele é ator. Ele dirige para caraca. Diretor. Ele é jornalista. Ele é completo. Ele é completo. Por isso que ele é doido. Porque ele tem todo um universo rodando naquela cabeça dele. Entendeu? Então, aí ele, ó, vou te levar para conhecer o Ray Krause. Eu fui levado na casa do Ray Krause. Aí eu fiz amizade com ele. Aí o filho dele, te brincando. A esposa, a Carla. Nossa, ela te trata que tem uma mãe, cara. Sabe? Sensacional. E naquele dia eu conheci o rei. Conheci o Tosa. Conheci o Túlio. E o Juan. Não, foi tudo, não. Conheci o Juan. O Juan da Depressão. O Juan da Depressão. O Juan é brabo também. É brabo. Porra. Aí depois foi um programa atrás do outro. E eu saindo da casa do Ray Krause, falei assim, pô, agora tem que fazer um Instagram. Foi aí que eu fui bolando o nome. Fui bolando a Zapata Fla. Você já carregava o Zapa, porque era Zapata. É, é. Eu falei, nossa, Bruno Fla. Zapata Fla. Fla, Za. Falei, não, peraí. Tem que ser um negócio redondo. Que fique bem. É, Zapata Fla. Zapata Fla. É, vai ser isso aqui. Vai ser isso aqui. E foi, foi indo. Eu falei, não, não quero ser escravo de YouTube. Não quero ser. Só que tem uma hora que você começa a ver que você tem que ir adiante. Tem que se entregar e acaba, é. A fila vai andar. Então tem uma hora que você fala assim, tá bom, vou fazer um canal, mas vou postar quando eu quiser. E esse vou postar quando eu quiser, você começa a querer aparecer no seu canal, mas aí você é chamado pra aparecer em outro, em outro. Então a vida vai acontecer de uma tal forma. Vai te puxando e você vai também. Que hoje eu digo pela, eu acho que eu digo pela primeira vez na minha vida que eu realmente faço o que eu gosto. Isso é muito da hora. Faço o que eu gosto, sabe. Você é aquela criança que vem, te abraça, zapa, não sei o que. E o adulto. Pô, cada galalão, meu irmão, eu te sigo. Falei, cara, que merda que você tá fazendo na sua vida. Não me siga. Não me siga, irmão. Pelo amor de Deus, cara. Segue qualquer outra coisa, sabe. Vai, 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 vai. Dizer do Pato Dona. Vai fazer qualquer parada que você use pra você, né. Mas ele quer seguir você. Cara, você é brabo, não sei o que, que você zoa. Cara, isso é incrível. É incrível. Isso é melhor, cara. Você tá citando isso? Eu lembro até no jogo contra o Internacional, no Maracanã, o penúltimo jogo do Campeonato Brasileiro 2020, que acabou esse ano, na verdade. A gente foi lá pra chegada do Flamengo no Maracanã. Tava chovendo e tal. Meu irmão, o pessoal abraçando esse cara. Aí vem um, puxa a touca, aí vem outro zoa. Ai, minha cabeça é igual a sua. É grande, não sei o que. Toma aqui. Segura minha filha. Eu preparei a tua graça com a sua filha. Segura minha filha. Pra você pode não ter esse gol de novo. O cara ia dar hora. O cara falou, esse cara que eu fui lá no Maracanã. É igual tu falou, tu tá lá correndo, pagando uma promessa. O cara passa de carro. Ô, viado. É, minha duvada. Ô, vi na borda. É o Zé, não sei o que. É muito louco. Eu no Hortifruti, eu fui fazer compra o Hortifruti. Isso logo no início. Aí eu tô lá, pagando, assim. Aí quando eu olhei pro lado, tá um empacotador assim, ó. É, essa é a melhor. Aí eu olhei, eu falei assim, beleza, meu. Ele falou uma frase e tu já leu o que ele quis dizer. Não, não tinha sido maneiro, cara. Entendeu? Então, eu voltando de Natal, eu esperando a mala passar na esteira, eu peguei a mala, botei no carrinho. Quando eu virei pra poder andar, pulou um cara do nada, assim, boom. E veio tirar foto, assim, boom. Falei, bicho, onde tu apareceu, cara? Meu irmão, pelo amor de Deus, cara. Pô, eu tô devendo aí a banco, tô devendo a prefeitura. Como é que tu aparece assim, cara? Não, maneiro, isso aqui vai... Manda um abraço pro grupo tal. Ah, um abraço pro grupo tal. Então, é muito diferente isso. É muito diferente. Por isso que não é possível que seja juativo, sabe? Não é, não é. Não é possível. Não é possível que carinho... Uma coisa é carinho do fã, do seguidor. Outra coisa é incisão na tua vida. O cara querendo meter lente pra dentro da tua casa. Mas acho que são ossos do ofício, né? E eu acho que todo mundo que tem carinho por você... Ah, você fala igual com todo mundo. Claro. Porque aquilo ali, você não faz ideia... É essência. ...do bem que me faz. Quando alguém gosta de mim, gosta do meu trabalho, porra, você me faz rir. Uma vez eu recebi uma mensagem assim, estou me tratando do câncer, por radioterapia. O melhor momento é quando eu sento na máquina e que eu vejo o seu vídeo. Isso não tem preço. Você está entendendo? Naquele dia, eu falo assim... Porra, se existe Deus, está nessas palavras aqui. Está nessa pessoa aqui. Está nela. Está no ato. Está no ato, você fala assim... Eu vou fazer alguém rir. Existe um pensamento, né? Para quem não sabe, é impressionante. Para quem não sabe, eu sou CDF. Eu não sou nerd, eu sou CDF. Eu gosto de ler e estudar. É o que eu falei, se a gente começar a descrever... Pô, sou muito CDF. Sou muito CDF. Alguém vai falar assim, não, não é esse cara. Existe uma filosofia nos Vedas, que são os escritos sagrados dos hindus, que prega que se você tem algum talento, você é obrigado a colocar o talento para fora. Se você sabe tocar um instrumento, se você sabe cantar, se você sabe declamar... Ninguém está pedindo para você ser o Roberto Carlos. Ninguém está pedindo para você ser um ator da Globo. Não. Mas se você sabe fazer alguma coisa, faça. Simplesmente faça. Coloque seu talento para fora. Porque aquilo vai servir para alguém. Alguém vai se espelhar no seu talento. Alguém vai se espelhar no seu ato. Num bom ato. Alguém vai se espelhar em boas ações, em boas atitudes. Alguém vai olhar e vai ver em você os valores há muito tempo esquecidos, que é a honra, o bom caráter, a dignidade, a educação, a cordialidade, a honestidade, o respeito, a proteção. Alguém vai olhar para aquilo ali e vai falar assim, poxa, isso aqui muda a minha vida. e muitas vezes você nem sabe, mas com um sorriso, com uma graça, com humor, com bons exemplos, você salva, você tira a gente da merda. Você salva a vida. É muito foda ouvir isso, né? Eu falo, nossa, não é possível que seja à toa. Não é possível que seja por acaso. Tanta coisa na minha vida. Eu tentei por diversas vezes e não consegui. E essa chance agora caiu no meu colo. E amanhã, como é que vai ser? Nossa, amanhã como é que vai ser? Eu não sei. Tanta coisa que eu planejei e deu errado. Deu errado? Vai planejar o que agora? Como é que eu vou saber, cara? Como você disse, vem. Só vem. Só vem. Só vem. Desse jeito viveu hoje. Isso eu vi. Uma vez eu trabalhava, eu trabalhava em Maricá, eu passei por... Eu vi essa cena. Um cara passou de carro e gritou, fala fulano. Sabe esses caras doidos de rua que ficam andando? Aí o cara gritou, vem comigo, só vem. Eu falei, eita porra. Essa aí é brava. Olha esse aí, cara. Tô querendo pagar um almoço pra esse cara, só que eu não sei mais quem é ele. Não sabe nem quem é. Eu falei, caraca, olha só, vem comigo e só vem. E o cara vai, ele vai pra qualquer coisa. Entra no carro que eu te conto no caminho. Já aconteceu isso comigo. Entra no carro que eu te conto no caminho. Todas as vezes que eu fiz isso, deu as melhores merdas na minha vida. As melhores merdas. Com certeza. Falei, cara, então eu venho comigo e só vem. Vem, vem, meu irmão. Vem, só vem. Vem comigo. Só vem. É isso, galera. O canal aqui é assim, vem, só vem. Cara, como eu falei pra você, tudo que é bom dura pouco. A gente já tá quase duas horas trocando ideia aqui. O Zappa vai voltar mais vezes. A gente falou, falou de Flamengo, a gente não conseguiu falar realmente. A gente queria falar um pouquinho desse Aleno Rogério Senne. Só que eu não vou fazer isso porque o Zappa é fanzaço do Rogério Senne. Sou muito fã dele. Fã, entendeu? Grande técnico. De carteirinha. Tem uma tatuagem do Rogério Senne. Tem na manchegada da bunda. A gente vai, cara, marcar pra você voltar mais vezes aqui. Em breve, se Deus quiser, as coisas vão começar a fluir. A gente tem que fazer um programa desse aqui ao vivo. Isso aqui é pra ser feito ao vivo. Vai ser bacana. Pra gente trocar ideia, ver a galera rindo no chat ali, a gente interagindo. E te agradecer mais uma vez por ter vindo. Eu que agradeço. Como eu falei, tem muita coisa ainda pra gente falar, trocar ideia, falar de Maracanã em geral. Tomar copo de mijo na cabeça. Só quem viveu. Os roles aleatórios. Fala como que foi tua infância ali, como o Flamengo. A gente queria falar muito sobre isso. Só que o papo vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo. Quando você vê, você falou de muita coisa e não conseguiu falar de tudo. Eu quero contar a história de uma vez que eu fui confundido na entrada do Maracanã. Com o Maracanã. Não, não. Fui confundido com o Maracanã. Chuta a bola. Não, não. Eu fui confundido com o cara. A polícia estava procurando um cara. Eles achavam que era eu. me pegaram e me botaram dentro do ônibus da polícia. Parece uma jaula. Cheio de grave. Me botaram lá. Aí eu falei, não, não sou eu, mas eu era garoto. Tinha 16, 17 anos. Não, não sou eu, não sou eu, não sou eu. Todo mundo fala isso. Entendeu? Eles devem ter... Todo mundo fala isso. Aí começaram a me pedir documento. Aí, sem brincadeira nenhuma. Eu, o cara me pediu documento, eu apresentei o documento pra ele e falei assim, policial, eu acho que isso é um sinal de Deus. Por quê, meu irmão? Porque eu estudo tanto pra fazer o concurso da PM. E sem querer, eu já tô dentro dela. Nem que seja o carro do carro forte, que eu mais já tô. Caraca, que isso aí. Porra, crioulo. Aí, vai puxar o saco bem assim no inferno. Sai dessa porra, vai embora. Abriu e te liberou. Eu falei, puta, vambora, tranquilo. Depois daquele dia, eu falei, eu vou decorar o hino da PM do Rio de Janeiro, porque um dia, se eu precisar cantar, se precisar de novo, vamos embora, meu irmão. Porra, sem brincadeira. Muito bom. Tem as histórias muito duas. Os rolês aleatórios são sensacionais. Vai ter muito. A gente vai, como eu falei, vou marcar. Você vai voltar com certeza. A gente precisa conciliar a questão do tempo. Tem essa questão da doença aí, logo, logo também vai passar, se Deus quiser. Vai ter passado já. Cara, antes da gente encerrar, eu queria te pedir aqui, tenho feito com a galera que vem aqui. Gostou? Achou legal o bate-papo? Muito. A pegada? Muito. Como eu falei pra você, é pra gente trocar ideia e falar disso aqui, que é o que importa, contar os rolês aleatórios, como sempre, que é o que mais chama atenção. Quem que você? Galera aí, quem que você acha que ia se dar bem trocando ideia com a gente aqui? Um cara que você fala assim, pô, esse cara tem umas histórias maneiras, tem umas histórias sujas, qualquer parada que vier na tua cabeça aí. Eu vou trazer o Zopilote aqui. Caraca, o Zopilote é bravo. Eu vou te falar. Eu vou trazer ele aqui. O cara é bravo. Eu vou trazer ele aqui. O cara é bravo, o Zopilote é bravo. Eu vou trazer o Zopilote aqui. Vou deixar o link do canal, tanto o seu, que você tem o seu canal individual também, e o dele aqui na descrição, pra galera curtir. Com certeza. Porque você também faz parte do Zopilote. Coloca o meu primeiro, tá? O dele bota embaixo, assim, letras menores. Bota o meu, letras galapazes, por favor. O dele tá chegando a quase um milhão. Por favor, por favor. Bota ele bem pequenininho no canto, assim, esquecido. Bota na sarjeta, por favor. Não pode fazer isso, que você também leva aquela bagaça lá, porra. É verdade, é verdade. É vídeo, é vlog, entendeu? Então, em breve, a gente vai alinhar essa parada aí. Se Deus quiser, vamos trazer o Zopilote aqui também. Vamos trazer ele aqui. O tempo dele é realmente bem curto, sabe? Ele não atende telefone, ele não atende mensagem minha às vezes, sabe? Cara, eu tava no Nordeste todo dia, aí depois eu fui olhar. Pô, já tá de novo no Rio? É, a vida dele é complicada, mas eu vou conversar com ele, né? Acho que só... Ninguém fala, ninguém fala ao pai se não for por meu intermédio, entendeu? Então, eu vou lá. Então, eu vou chegar lá. A gente chegar lá, eu vou falar com ele, eu vou tentar trazer ele aqui nesse podcast, com certeza. Vai gerar muito ciúme, mas eu vou conseguir trazer. Mas aí depois você vai voltar e aí é bom pra você, né? Ele falou aquilo lá, era mentira e tal, é verdade. Muito bom. Galera, é isso. Muito obrigado a todos que acompanharam esse... Pô, isso aqui não é um bate-papo, não sei nem o nome disso aqui. Brigadão mesmo. Vai voltar com certeza, se ele não voltar, eu vou chamar a PM, a gente vai lá de camburão. De camburão. Eu vou bater na latinha, cantando o hino. Vambora. É isso. Valeu. Um grande abraço a todos. Saudações, jubro-negras. Salve o Flamengo sempre. Tamo junto, nação. Valeu. Vou passar a areia. Boa, meu irmão. Que branda, que maneiro. Cara, eu nunca... Eu sempre vejo podcast.